E aí, saí lá de cadeirão aí, ó. E aí, saí lá? E aí Tem que ter presença. Tudo bem? A número regimental. Então, vamos abrir aqui a 35ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da primeira sessão legislativa, referente à 19ª legislatura. Solicito aos deputados que façam seu registro biométrico de presença. Já, não dá para... Quer ver o Eligrilo, não, gente? A presença aqui não está dando. Não está dando a presença, não? O Carlos Ciro é o Eligrilo, ele é feio demais. Está olhando o Eligrilo, não? Pois é. Mas cadê o Duarte Bechê? Peço a assessoria aqui que registre também a presença do deputado Duarte Bechê, que está aqui, se encontra. Foi só dar uma entrevista? Eu já registro aí, o Duarte, que ele só foi dar uma entrevista. Já fiz para registrar, só que não pode. Ele que tem que registrar. É, porque não tinha aberto aqui, aí ele... Não, mas ele estava dentro ainda. Isso. Muito bem. Quero aqui agradecer a presença de todos, dos amigos e amigas da educação de Minas Gerais. Daqui a pouquinho terão um momento que nós vamos abordar a questão de vocês, os avanços. Nosso vice-presidente e deputado Duarte Bechê, que está acompanhando também lado a lado aí. Daqui a pouquinho ele foi só dar uma entrevista. Enquanto isso, nós vamos iniciando aqui os trabalhos. Quero aqui fazer uma inversão de pauta rapidamente, só para que a gente possa ouvir aqui o nosso amigo Anderson, secretário-geral do COMPED, presidente do Conselho de Fisioterapeutas e do Terapeuta Ocupacional de Minas Gerais. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Um dia que, no mundo inteiro, a gente trabalha a conscientização para que a sociedade, para que a humanidade possa, cada vez mais, voltar o seu olhar e suas ações para essas pessoas que realmente são especiais. Eu falo que não são deficientes, são eficientes, porque nos ensinam a cada dia, a todo instante. Nós, até como professores, que tivemos várias experiências de ter na sala de aula os alunos com os eficientes, e a gente aprende muito. Como é rico a gente poder conviver e defender aqui essa causa, nessa importante comissão. Eu falo que, nesse ano, chegando do mês de dezembro, a gente olha para trás e faz um balanço, não é, dona Vilma? E a gente fica feliz de saber que, de forma simples, humilde, mas conseguimos alavancar essa comissão cada vez melhor e também deixar um legado, nesse ano de 2019, na defesa das pessoas com deficiência. E hoje o Anderson vai fazer aqui uma breve fala, rapidamente, e, nesse dia especial, está aqui representando o COMPED, que é o Conselho do Estado. Então, nós vamos passar para o Anderson, que é o secretário-geral, e, neste ato, também representa o presidente, o Roberto Carlos, não é isso? Exatamente. Ok. Fala a sua, Anderson. Obrigado. Então, meu nome é Anderson Luiz Coelho, neste momento, representando aqui o presidente do COMPED, Roberto Carlos Pinto, uma mensagem do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi instituído pela Organização Mundial, a Organização Nacional das Nações Unidas, em outubro de 1982, em comemoração ao término da década de 83-92. Em 3 de novembro de 2010, foi publicada a portaria 2344 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que regularizou oficialmente as terminologias legais aplicadas às leis sobre a matéria, intitulando legalmente o termo pessoa com deficiência, abolindo, de vez por todas, o termo portador de deficiência. A palavra deficiência evoca déficit, anomalia ou insuficiência de um órgão, de uma função fisiológica, intelectual, mental, transtorno do espectro do autismo ou até social. Fala-se de uma deficiência respiratória, visual, auditiva, com surtez ou física, em reverência ao funcionamento do corpo humano. A noção de deficiência é complexa e ainda está associada à ideia de imperfeição, fraqueza, carência, perda da qualidade de vida. O termo deficiência vem do latim tardio deficientia, que significa falta, enfraquecimento, abandono. Seu emprego exige cuidado e reflexão. Grande parcela das pessoas com deficiência está exposta a barreiras físicas, culturais e sociais que constituem obstáculos à sua vida, mesmo quando dispõe de ajuda para a reabilitação. As principais causas da deficiência são razões genéricas, enfermidades pré-natais, acidentes na concepção e no parto, acidentes de trânsito ou de trabalho e guerras. Os principais objetivos do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência são conquistar oportunidades iguais às demais pessoas sem deficiência, garantir que pessoas com deficiência possam participar plenamente da vida em comunidade, assegurar que pessoas com deficiência tenham voz em programas e políticas que afetam sua vida, eliminar a violização dos direitos humanos. Os direitos das pessoas com deficiência são os mesmos de qualquer outro cidadão. Entretanto, essas pessoas têm necessidades específicas pela sua própria condição, que devem ser levadas em consideração sob pena de permanecerem excluídas do convívio social. Pensando nisso e voltando a olhar para a história de exclusão deste grupo social, pessoas, grupos, movimentos, organizações governamentais e não governamentais vêm, ao longo de séculos, lutando para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos efetivamente assegurados. O resultado desse empenho está evidenciado no considerável número de documentos internacionais publicados, dos quais o Brasil é signatário e na legislação nacional pertinente à matéria, apesar de todas as garantias previstas em lei, a pessoa com deficiência continua a vivenciar a exclusão e sofrer o preconceito. A lei, por si só, não muda a realidade social. O fato social não sensibiliza as pessoas e aqueles que detêm poder decisório na esfera governamental. A Constituição Federal traz em seu bojo garantias que visam a integração das pessoas com deficiência. Em 6 de julho de 2015, foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão, que defende os direitos e minimamente garante a autonomia às pessoas com deficiência no Brasil. De acordo com a legislação brasileira, é considerada pessoa com deficiência todo aquele que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, auditivo, visual, com transtorno do espectro do autismo, que podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. De acordo com o último censo, realizado em 2010, o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, correspondente a 24% da parcela da população. Por isso, junto ao estatuto sancionado, é importante a conscientização sobre o que pode ser feito para ampliar a inclusão dessas pessoas na sociedade por meio da igualdade universal de desenvolvimento como cidadão. Apesar dos avanços, há muitas barreiras a serem quebradas. Trabalhamos muito para conseguir conscientizar a sociedade quanto aos seus direitos e oportunidades e se desenvolver em condições de igualdade em uma sociedade ainda em fase de transformações. Essas barreiras são qualquer obstáculo que impeçam, de alguma forma, a pessoa com deficiência de acessar algum espaço, serviço ou produto. As barreiras podem se apresentar de várias maneiras. Urbanísticas, que são os obstáculos em vias públicas e privadas. Arquitetônicas, que são obstáculos em prédios públicos e privados. E de transportes, obstáculos nos meios e sistemas de transporte público e privado. Nas comunicações, para acessar, receber ou omitir qualquer mensagem de informações. E atitudinais, que são aquelas atitudes e comportamentos que atrapalham a participação da pessoa com deficiência na sociedade. Ou seja, as barreiras de convivência com a pessoa com deficiência. Barreiras tecnológicas, obstáculos que impedem ou dificultam uma pessoa com deficiência de acessar qualquer tipo de tecnologia. Mas como a pessoa com deficiência vem sendo tratada no Brasil, as pessoas com deficiência são vistas com indiferença. Como coitados, de má sorte, pobrezinhos, marcados pelo destino, pela dificuldade de andar, falar, ouvir, ver ou se relacionar. Mas quando se permite o convívio em igualdade de condições, é percebido que são pessoas, são cidadãos com os mesmos desejos, necessidades e vontade de fazer, ser feliz e merecem respeito, com a mesma competência de qualquer cidadão. Os espaços públicos são pensados visando nas necessidades das pessoas com mobilidade reduzida? Acreditamos que não. A ergonomia das cidades não foi pensada visando a acessibilidade das pessoas com deficiência, idoso ou mobilidade reduzida. As ruas ou espaços públicos não têm acessibilidade. Lembro muito bem, quando eu estava montando a minha clínica, que muitos perguntavam se ali seria uma clínica. Por que não poderia ser uma própria casa adaptada para a acessibilidade? Quais as mudanças necessárias para que os cidadãos sejam tratados de forma igualitária? As mudanças devem começar no seio familiar, no convívio social, respeitando os filhos diferentes com alguma deficiência, seja congênita ou adquirida. Depois, nas escolas, então, teremos uma educação melhor e pessoas prontas para serem dirigentes políticos, gestores justos e solidários, engajados em projetos e programas de inclusão e inserção. Diante disso, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais, com o PED-MG, possui a missão de fiscalizar, orientar, defender e deliberar as políticas públicas de direito das pessoas com deficiência no âmbito de Minas Gerais e no Brasil, enquanto órgão consultivo, as mesmas causas. Visamos a prática do controle social e a democracia participativa, apresar pelos direitos da pessoa com deficiência, sendo, portanto, o órgão de participação popular máximo de sua defesa no âmbito de Minas Gerais. Temos consciência de que devemos enfrentar com firmeza as questões fundamentais para a consolidação da defesa dos direitos desse segmento social, em prol de uma sociedade justa e igualitária, para que possam almejar a dignidade humana. Em nome do COMPED, do presidente Roberto Carlos Pinto, meu muito obrigado. Anderson Luiz Coelho. Pela ordem, senhor presidente. Só, antes de passar aqui, a palavra para o nosso deputado, professor Cleiton. Deixa eu só aqui, antes de passar, então, a ordem do dia aqui, pela ordem para o deputado Cleiton. Só aqui a leitura da ata, nos termos regimentais, dispenso a leitura da ata dessa reunião, da reunião anterior, e a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Só também na finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero aqui parabenizar o amigo Anderson, que é secretário do COMPED e também presidente do Conselho de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacional do Estado de Minas Gerais. Tem feito um belíssimo trabalho. O Conselho foi homenageado, a profissão dos fisioterapeutas foi homenageada nessa casa, pela Assembleia, pelos seus 50 anos. Foi uma solenidade muito, muito marcante. Trouxe aí um brilho gigante com a presença enorme dos profissionais no Estado de Minas Gerais. E o Anderson, à frente do Conselho, tem mostrado que a juventude, aliada à técnica, ao conhecimento e à boa vontade, é capaz de fazer de uma gestão de um conselho algo diferenciado. Então, parabéns, viu, Anderson? Parabéns pela mensagem que você traz nessa tarde. Em nome do COMPED, leve um abraço a toda a diretoria do COMPED. Hoje, realmente, uma data especial. E essa comissão fica muito feliz por começar suas atividades aqui, tendo esse relato histórico, trazendo a marca dessa data, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Hoje, nós temos aqui alguns manifestos. Professor Clayton, deputado Zé Guilherme, quero parabenizá-los, porque agora, em plenário, eles já trouxeram uma observação que eles vão trazer para essa comissão aqui também, muito importante, num projeto que foi enviado pela Presidência da República, que prejudica drasticamente a pessoa com deficiência. Daqui a pouco, eles vão trazer esse manifesto de indignação por esse projeto de lei apresentado pelo governo federal. E também, nosso querido vice-presidente, deputado Duarte Bechir, irá conduzir esse momento com vocês, da Escola Especial, aqui presente, e pode ter certeza que essa comissão, junto com o nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechir, que está sendo timoneiro nessa construção com vocês, pode ter certeza que nós estamos do mesmo lado, estamos juntos com vocês. aqui só tem professores nessa composição, e a gente sabe a importância dessa construção para o dia a dia, para o aprimoramento da educação mineira, e a gente sabe que essa demanda que vocês trazem aqui para a Assembleia, estávamos desde o primeiro dia que vocês fizeram o manifesto lá na porta da Assembleia, quando o deputado Bechir esteve lá, quando eu estive lá com vocês, e pode ter certeza que aqui nós estamos uníssonos nessa mesma sintonia, lutando para que a gente alcance esse objetivo. Então, antes de passar a fala aqui, professor Cleiton, deputado Zé Guilherme, eu vou pedir licença, que eu tenha uma audiência agora às 15h30, com o diretor do Hospital São Francisco, para tratar de uma pauta importante, nós tivemos o fechamento do galbo ortopédico, que atendia 60% dos nossos casos de ortopedia na rede FEMIG, e foi fechado o ano passado, eu estava como vereador em Belo Horizonte, tivemos arduamente nessa luta, infelizmente, não conseguimos que o governo passado mudasse a sua atitude, o galbo ortopédico foi fechado, foi uma lástima para o nosso Estado, vocês são da rede pública, a maioria da parte aqui de vocês, vocês usam como, todos nós usamos a rede pública, e isso foi um fato que trouxe um agravo enorme para cada um de nós, que dependemos da saúde nesse país. Então, eu tenho agora uma reunião às 15h30, o Hospital São Francisco, hoje faz a maior parte dos atendimentos ortopédicos, e nós vamos lá tratar de uma pauta muito importante, especificamente, para uma nova ala, um braço que está se abrindo, para atender especificamente as pessoas com deficiência. E, como presidente dessa comissão, estarei lá, mas estaremos aqui muito bem representados pelos membros e pelo nosso vice-presidente, que eu tenho a honra de passar para ele a palavra. Peço perdão aqui ao professor Cleito e ao deputado Zé Guilherme, mas já os acompanhei no plenário e, com certeza, que também irão brilhar nas suas falas e no seu grito de protesto, que representa os milhões de pessoas com deficiência nesse país. A fala é sua, deputado. Senhoras e senhores, meus caros deputados, nós vamos dar prosseguimento, então, à reunião, para que nós possamos, então, depois dedicar todo o tempo a ouvir e discutir a situação dos designados. Nós vamos, então, fazer apreciação da ordem do dia, que compreende discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Senhor presidente, eu tinha pedido um pela ordem aqui. Ok. Requerimento... Retiramos de pautos o projeto de lei 146 de 2019, 919 também de 2019, por falta de pressupostos regimentais. Ficam, portanto, retirados de ordem. Passamos à segunda fase do dia, à terceira fase do dia, que compreende os recebentes que são em votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimentos. Desde parlamentar, eu passo à presidência os trabalhos ao deputado Zé Guilherme. Precisa não. Eu sou o autor. Precisa não. Então, para retirar de pautas o projeto 3.868, 3.893, 3.903, 3.908, 3.960 e 4.040, todos de 2019, em votação de requerimentos. Os deputados que aprovam o assunto, enquanto estão aprovados e retirados de pauta. Estando esgotado a pauta, nós passamos agora, portanto, a ouvir os convidados e, primeiramente, pela ordem, o deputado, o membro dessa comissão, o professor Clayton. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Deputado Zé Guilherme, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que se encontram aqui nessa nossa reunião ordinária da comissão, professores, professoras, aqueles que estão nos assistindo pelos canais de comunicação aqui dessa casa. Fabiano, aliás, desculpa, Anderson. Não sei por que estou com o Fabiano na cabeça. Mas eu queria aproveitar, na sua fala, foi feita a seguinte pergunta. Como o Brasil trata a pessoa com deficiência? Como membro do Comped, inclusive, queria fazer uma solicitação. Eu, que represento a Assembleia no Comped, que o Comped faça uma manifestação formal do que ocorreu nesse dia de hoje. Nós estamos no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e, de repente, nós somos surpreendidos com uma notícia de que é enviado ao Congresso Nacional um projeto de lei que desobriga a empresa de cumprir cota para trabalhador com deficiência. Senhores e senhoras, vejam a gravidade da situação. Nós estamos aqui nessa comissão o ano todo. O deputado Duarte Bechir já presidiu, tem um trabalho aqui histórico, brilhante, à frente dessa comissão. Então, ele poderia falar muito melhor do que eu. Mas, o ano todo, nós temos nos deparado aqui com audiências públicas, com situações, sobretudo, de pessoas que vêm reclamar das diversas deficiências que nós temos da dificuldade do ingresso no mercado de trabalho. Hoje nós vamos discutir a questão da educação, que é uma matéria da qual eu sou um grande entusiasta, como membro também da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui dessa casa. Mas, a dificuldade de alguém que tem deficiência para ingresso no mercado de trabalho é enorme. de repente, nós temos aí, nos últimos anos, uma série de golpes contra o trabalho no Brasil. Nós não temos mais Justiça do Trabalho, praticamente. Nós não temos mais Ministério do Trabalho. E, de repente, nós temos um projeto de lei que é um projeto de lei excludente. Inclusive, em uma outra audiência, eu usei aqui um termo que aí, depois, até alguém no corredor parou e falou assim, professor, eu gostei daquele termo que você usou. Eu falei, não, eu não gostei. Eu usei aquele termo com dor no coração. O termo que eu usei foi que, muitas vezes, no Brasil, nós temos, em relação a pessoa com deficiência, uma política higienista. E o termo higienismo é um termo de exclusão, de fazer mesmo com que, já que eu não tenho, já que eu não consigo lidar com o problema, o mais fácil é eu me livrar do problema. O que, muitas vezes, nós ouvimos por parte de empresários, que é difícil você cumprir aquela cota. Aí vem aqui a desculpa o discurso de que essa lei é para aperfeiçoar. Não é para aperfeiçoar. Essa lei é para extinguir, é para eliminar aquilo que é uma conquista histórica e que, portanto, nós não podemos permitir que isso aconteça. Particularmente, eu não consigo entender o que tem acontecido com a cabeça de alguns que estão à frente desse governo. Por exemplo, eu já me manifestei aqui nessa comissão de uma fala da ministra da Família, Direitos Humanos, da Maris Alves, que disse que criança especial tem que ser educada de forma especial em casa. Já, isso foi dito aí, isso foi dito, a dona Vilma se lembra no dia em que eu me manifestei contrariamente a isso. Aí, de repente, hoje, no dia internacional da pessoa com deficiência, o governo federal manda em caráter de urgência, pasmem, em caráter de urgência essa lei que me remonta às páginas mais sórdidas do fascismo, que é assim que o fascismo tratava aqueles que eram considerados minoria. Vejam só a gravidade da situação. está nesse projeto de lei, deputado Zé Guilherme, que quem não cumprir a cota de trabalhadores com deficiência pode pagar a compensação. Quanto vale uma vida pode pagar a compensação. Você paga, está bom, eu não vou cumprir a cota, mas eu vou pagar o governo aqui, o determinado valor que está aqui. Só que aí a gente recebe uma notícia, vou deixar aqui para o deputado Zé Guilherme falar, sobre ela, porque ainda bem que nós temos no Congresso Nacional deputados, como é o caso do deputado Marcelo Aro, filho do deputado Zé Guilherme e outros que lutam historicamente pela causa, que eu tenho certeza que não vão permitir que essa aberração, desculpe o termo, ela possa ser aprovada no Congresso Nacional. Não poderia me furtar de dizer isso nessa tarde, num dia tão especial, onde deveria ser um dia para ser celebrado, comemorado, porque se tem um país que tem uma questão jurídica, que construiu leis inclusivas, é o Brasil. Mas, como é difícil, deputado Duarte Besti, nós colocarmos essas leis em práticas, sobretudo, quando se trata de leis inclusivas. Mas eu tenho certeza que, deputado Zé Guilherme, sob a liderança do deputado Marcelo Aro, nós conseguiremos o Congresso Nacional barrar essa política higienista excludente. Obrigado. Muito bem. Nós perguntamos o deputado Zé Guilherme. Ok, com a palavra. Deputado Zé Guilherme. É, presidente, hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E com que tristeza nós tomamos conhecimento disso. Que tristeza. Que dor no coração. Projeto de lei 6159 de 2019. Professor Cleito, ele diz o seguinte, o projeto possibilita que a empresa não cumpra a cota e, alternativamente, destine. Olha, gente, olha, dois salários mínimos. Ele vai deixar de cumprir a cota e vai pagar dois salários mínimos de multa. Olha, olha que heresia. Olha, isso é muito pesado. Isso foi de uma infelicidade total. Realmente, deputado professor Cleito, nós temos que saber quem foi essa mente. Tão infeliz. Tão infeliz, mas tenho certeza absoluta. Como esta comissão aqui, que, é, eu sei, Paulo Guedes, deputado mineiro. Não, não, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, o ministro, desculpa, o ministro, que é para a economia, porque a multa é paga pelo Ministério da Economia. É paga pelo Ministério da Economia. E aí, a gente vê que, cada vez mais, nos empondera, deputados, aqui dessa comissão, porque, através da nossa luta, na semana passada, já foi derrubado na Câmara dos Deputados um projeto, um PL, um veto do presidente da República, em que ele, o projeto destinava 30% da CIT, que é destinada à saúde, para pesquisa, fomento e investimento em doenças raras. e o presidente da República tinha vetado. Mas, com o trabalho intenso dos deputados que defendem a causa em Brasília, o veto foi derrubado. Então, isso também não passou. Mas, diante dessa nossa indignação por esse ocorrido, hoje, temos boas notícias também, principalmente para Minas Gerais. Minas Gerais, um estado grandioso, não tinha um centro de referências em doenças raras. E, hoje, pela manhã, do Ministério da Saúde, foi assinado o credenciamento do Hospital João Paulo II. Então, hoje, Minas Gerais passa a ter um centro de referência que vai mudar a história de Minas Gerais de pessoas com doenças raras. De imediato, o hospital já vai ter um aporte de 500 mil reais para pesquisa, medicamento, pessoal. Ele vai passar a fazer um cadastro das pessoas raras em Minas Gerais. E, quanto mais pacientes o hospital atender, mais investimento ele terá. Outra coisa muito importante, Minas Gerais vai saber quantas pessoas com doenças raras existem no nosso Estado que, hoje, não se tem essa notícia. Então, foi uma luta de seis anos do deputado federal Marcelo Aro, foi em três presidentes da República Diferente, todos os ministros de Saúde, e, hoje, foi assinado o credenciamento do João Paulo II. Hoje, Minas Gerais passa a ter um centro de referência que, estou dizendo, vai mudar a realidade das doenças em Minas Gerais. atendendo todo o Estado e, já existe um plano para que Minas Gerais obter mais três centros de referência, porque Minas Gerais são 853 municípios. Então, isso é que nos dá energia, nos dá força para enfrentar esse tipo de coisa. Quando o ministro da Economia vem dizer que não precisa dar emprego para pessoa com deficiência, me dá dois salários mínimos para o meu ministério, que está resolvido. Quer dizer, é ultrajante. Isso é ultrajante. Mas tenho certeza absoluta que, no Congresso Nacional, tem pessoas que fazem essa defesa e não deixarão que isso aconteça. Faz parte. Como essa comissão aqui, desde o início do ano, nós temos falado sobre isso, temos feito viagens, participado de reuniões e estando junto na defesa da pessoa com deficiência. Então, hoje, apesar de uma notícia terrível que recebemos, mas vamos mudar essa realidade. Mas temos também, em contrapartida, uma notícia que nos deixa muita alegria. Depois de um trabalho intenso, depois de muita luta, depois de vencer muitas barreiras, porque, gente, não é simplesmente trazer o centro de referência. Ele traz investimentos. Quanto mais o Hospital João Paulo II atender pacientes, mais investimento ele tem para pesquisa, remédio e atendimento. Então, é um divisor de águas para Minas Gerais neste quesito. E vamos lutar agora para que os outros três centros também se estabeleçam em Minas Gerais, porque, em uma população de 22 milhões de habitantes e, mais uma vez, reafirmando um dado que é muito forte e aqui é o lugar para a gente falar isso. 25% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. É um quarto da população do nosso país. Então, temos que aqui ser veementes na defesa dessas pessoas. Eu faço essa defesa veemente, não é política, é de causa. Eu tenho uma neta, Mariazinha, que tem uma doença rara. Então, é causa de família, a minha e do deputado federal, Marcelo Aro, que é o pai da Mariazinha. Então, a nossa causa é com muita firmeza, é com coração, é com vontade que a gente faz esse trabalho. E essa comissão aqui, eu já contei para algumas pessoas, por acaso eu cheguei aqui, por acaso, não, a mão de Deus, que me trouxe aqui num dia por esses dois deputados que estão aqui do meu lado. Eu estava em plenário, eu não era dessa comissão, estava conversando com o professor Cleito, o deputado do Artbeci falou assim, vem aqui comigo, nós vamos ali abrir uma comissão. Falei, vamos. Quando eu chego aqui, era essa comissão. Falei, mas aqui é meu lugar. E estava faltando um membro. É. Aí eu virei o deputado do Artbeci e falei assim, deputado, fica aqui com a gente, está faltando um membro. E um membro, porque aqui na casa tem algumas composições de blocos, era do meu bloco. Falei, tudo deu certo. Vou no meu líder. Fui no meu líder, falei, líder, ela está faltando. Imediatamente ele me nomeou e cheguei aqui nessa comissão. E com companheiros que são imbuídos na defesa da pessoa com deficiência. Gente, não é fácil. A gente tem muitas barreiras, muitas barreiras, mas nós, com muita garra, todos os deputados aqui presentes, com muita garra, a gente dedica, nós nos dedicamos. O deputado Duarte Bestir foi o precursor desta luta. Ele foi o presidente na legislatura passada e está aqui como vice-presidente dos mais aguerridos. Eu tenho na minha família, a minha marézinha, o professor Cleiton, também tem na família dele pessoas em que ele também sente isso de perto. Então, esse é o diferencial. todos vocês que estão aqui, os profissionais que vêm da educação e tenho também, também, estava até me esquecendo, mais uma notícia boa, mais uma notícia boa. Estava até me esquecendo, a gente fica exaltado contra a notícia ruim. A diretora de Acessibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio às Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, Nídia Regina Limeira de Sá, afirmou que o governo se prepara para publicar um decreto alterando a política nacional de educação especial para oferecer também como alternativas escolas especiais, classes especiais, escolas bilingües com aulas em língua portuguesa e língua brasileira de sinais e classes bilingües. Então, a gente também avança. A nossa luta não é em vão, não, deputado Asso Bechê. A nossa luta, nós caminhamos, conseguimos caminhar. Muito obrigado. Muito bem. Deputado, só me permita muito rapidamente, é porque o deputado Zé Guilherme, ele não quis falar, claro, também se fosse eu não falaria, mas essa conquista é dele também, não é só do filho, não é só do Marcelo Aro, mas a inclusão, a existência agora de um hospital para fazer tratamento com doenças raras em Minas Gerais, é uma conquista do mandato do deputado Zé Guilherme, que já trouxe essa discussão aqui para a comissão e não fosse a luta dele também, nós não teríamos essa boa notícia, teremos uma outra boa notícia aqui dada pelo deputado Duarte Bechê, mas para encerrar, eu só queria lembrar que essa lei que está hoje no Congresso Nacional, ela fere leis internacionais, inclusive ela fere a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, a lei diz o seguinte, que para qualquer tipo de alteração na lei, inclusive nessa questão trabalhista, as pessoas com deficiência, elas devem ser consultadas, que não é o que aconteceu, então é algo também que nos tranquiliza, tenho certeza que alguém lá no Congresso Nacional chamará a atenção de que se viola um pacto internacional ao se discutir essa questão. Muito obrigado. Ok. Pois bem, hoje, como já foi anunciado, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu acho que muitas das coisas na nossa vida, elas são feitas na hora certa e abençoadas. O que que esse pessoal, a grande maioria, está aqui hoje lutando para serem contemplados na designação que tanto prepararam para poder oferecer para quem? Para os alunos com deficiência. Então, hoje é o dia, nós não marcamos isso pelo dia, eles vieram, Deus abençoou que nós começamos a construir um caminho, eles estão aqui nesse dia que acho que é um simbolismo muito grande e nos faz ainda ser mais responsáveis com essa questão junto ao governo. Desde ontem eu tenho mantido diálogos com o governo, agora mesmo a secretária da Secretaria de Educação me passou a mensagem porque eu queria uma decisão hoje, nós saíssemos daqui se vão mudar ou se não vão, a questão colocaram. Eu tenho recebido aqui muitas mensagens de pessoas, assim como a grande maioria aqui, que estão preocupadas, eu queria até mostrar uma delas aqui, ela reflete aquilo tudo que nós vamos discutir, professor Cleiton e também deputado Zé Reis. Já Guilherme. como é que o senhor está aqui? Não sei se o senhor está por dentro dessa nota técnica que saiu, entendeu? E agora o sindicato está tentando entrar contra a Secretaria de Estado da Educação, entrar contra, entendeu? Para os efetivos pegarem. Mas só que eles não têm informação, entendeu? Eles não têm informação e hoje teriam essa reunião. Só se o senhor tiver alguma novidade, se eu... Bom, pessoas do interior, que são muitas, o pessoal da Lei 100, também que estão aí, vai mudar uma lei que nós estávamos vendo e que ela chegou em boa hora, o pessoal da Lei 100 ainda tem 2.040 pessoas, elas serão agora contempladas com uma pensão vitalícia enquanto vida tiverem, porque muitas delas perderam a capacidade laboral, não aguentam mais trabalhar, em razão de terem perdido a voz, a força física, se tornaram, na grande maioria, deficientes. Então, vocês vieram numa boa hora. E eu dizia naquela última reunião, se nós não corrermos, chegarão na nossa frente e fecharão a porta. Quando nós acordarmos, já passou. Eu mandei para o governo ontem, professor Cleiton, José Guilherme, a nossa preocupação da comissão, não minha, desse movimento. E eu estou aguardando a resposta deles. A todo instante, eu confirmo aqui se há alguma modificação. Hoje, procuramos a PPMG, o Mário está ali de Papai Noel, procuramos, mas a advogada da PPMG, para ficar de plantão, se necessário fosse, em Petral, uma ação contrária a qualquer atividade sindicalista em favor desse movimento. Estamos preparados, já conversamos hoje, a doutora Janine está aí com o Mário. Então, nós estamos alertes também. O que precisa ser feito, que acho que nós não podemos deixar de fazer? Organizar esse movimento. Como? Aprovar aqui, temos coro, uma visita na Secretaria de Educação. Aí, não precisa de todo mundo, vai uma comissão, porque, se os pais, se o cidadão mineiro ficar sabendo que não estão mais separando os professores por capacidade, que foi exigida, vocês querem ser designados, então, se aperfeiçoem. Então, nós vamos aperfeiçoar, vamos investir, vamos capacitar. E, na hora que vai falar agora, vamos escolher, não mais servem. Muda a regra. Então, nós achamos que é um absurdo, porque esse assunto pode, poderia ser tratado na Comissão da Educação. Mas o reflexo disso, onde é? É na pessoa com deficiência. Então, nós somos também, nós somos interessados, e nós podemos ser os autores desse debate, propor medida e propor modificação. Então, o primeiro ato que eu quero dessa reunião, em nome do Zé Guilherme e do professor Cleiton, é aprovar um requerimento de visita à Secretaria de Educação de Minas Gerais, com uma comissão do movimento de designados, para que possamos, junto à Secretaria de Educação, expor o nosso ponto de vista e ouvir o outro ponto. É justo. Quem não foi preparado querer ficar no lugar de quem é preparado, mas tem o direito de se defender também. Então, nós precisamos organizar essa situação. Lembra que eu falei? Dezembro está terminando, entra janeiro férias, Natal, dia de ano, passa o carnaval, e aí passou-se a oportunidade da Assembleia estar do lado de vocês. Passa-se. Então, eu peço à nossa assessoria que providencie um requerimento que eu vou ditar, que a comissão, os membros da comissão, estarão visitando a secretária de Estado de Educação, juntamente com uma comissão representativa dos servidores designados para discutir a situação desses servidores junto à secretaria. Nós queremos discutir. estamos abertos também a oportunizar vocês à fala, até porque é dando a palavra que a gente descobre outros caminhos. Então, o requerimento é esse. Está em votação o requerimento, entre os deputados que aprovam e perguntam como se encontram, está aprovado o requerimento de visita dessa comissão, a secretária de Estado de Educação, isso nós vamos fazer para segunda ou terça-feira da semana que vem já, não pode demorar, e nós vamos discutir com a secretaria, com a secretária, quais os caminhos que nós precisamos tomar. E agora, eu quero oportunizar a fala aos convidados, que pela ordem eu tenho aqui uma relação de pessoas que já foi devidamente estar comigo, Tereza, Ariadna, Orica, eu falei certo, Maria Aparecida, Ailton, Érica, Érica, Érica Mayra, o professor sabe ler melhor do que eu, Vilma de Oliveira Dias, Anderson, João Paulo Alves, que é presidente da Associação de Professores Profissionais de Educação Inclusiva, Edson Rodrigues Oliveira, desses nomes que eu falei, além desses, alguma pessoa que eu queria falar também, porque eu vou oportunizar a palavra a outros que queiram assim como falar, é o nome dela. Então, enquanto pego o nome da senhora, o João Paulo Alves vai falar em nome da Associação de Professores Profissionais da Educação Inclusiva de Minas Gerais, depois eu passo a palavra a quem se inscrever após. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todas, companheiras, guerreiras de luta, professores de apoio do Estádio Minas Gerais, que estão aqui representando várias cidades, percorreu vários quilômetros. Eu queria agradecer, primeiro, a mesa, de honra, a Vossa Excelência, o professor Clayton, grande amigo aliado, o professor Duarte Bechir, o professor Wendel Mesquita e o professor Zé Guilherme. E eu queria, simplesmente, primeiramente, agradecer essa comissão das pessoas portadoras de deficiência, que foi uma comissão que abraçou a nossa causa, os professores de apoio do Estado de Minas Gerais, uma comissão que deve ser aplaudida, referendada por todos os professores de apoio do Estado de Minas Gerais. Porque essa comissão aqui segurou a onda dos professores de apoio designados. Então, eu queria, primeiramente, pedir aplausos para toda essa comissão que ajudou nós, professores de apoio do Estado de Minas Gerais. Agora nós, professores de apoio do Estado de Minas Gerais, nós temos quem lutar por nós. Porque há anos, nós, professores de apoio, viemos sofrendo não só dessa, de várias outras gestões e agradecer principalmente aos professores de apoio que acreditaram, que percorreram, acreditaram nessa luta, como eu sempre falo para todos vocês, professores de apoio, se não há luta, não há conquista. Só para vocês terem uma ideia, hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, isso foi uma conquista internacional, isso foi luta. se os portadores de deficiência não tivessem lutado em vários países, não teremos esse dia hoje. Então, ou seja, é mais um exemplo que nós temos aí entre vários outros na história de que a luta é o caminho para resolver. Esse tem de cara de mimimi, chororô, não resolve. Não, deixa isso aí, você tem que ir para a luta. Desde o dia 15 que nós viemos aqui, saímos de vários cantos de Minas Gerais, fizemos aquela manifestação que o deputado Artberti nos atendeu muito bem. Depois nós viemos aqui na audiência do dia 24 dos designados, fizemos nossa presença e agora nós estamos aqui no dia 3, uma data simbólica. Agradecer essa vitória que nós tivemos, como o jogo ainda está aberto, hoje os professores efetivos não podem assumir as funções de apoio sem participar das designações, isso é um reflexo da luta dos professores de apoio da comissão, que está representada pelo nosso vice-presidente Duarte Peixi. Então, é uma luta muito histórica, nós estamos muito agradecidos, os professores de apoio do Estado inteiro estão chorando de alegria. Porque no ano que vem eles terão seus lugares de trabalho. Igual o deputado já colocou tudo bem, os professores de apoio fazem curso, se qualificam, seguindo as exigências da própria Secretaria Estadual de Educação e quando a gente se qualifica, gasta recursos financeiros altíssimos, ela vai e tira a gente do caminho. É um absurdo, mas nós estamos vencendo, já estamos 1 a 0, mas igual fala a comissão do deputado Clayton, Duarte Peixi, Wendel, José Guilherme. Enquanto não contratar o primeiro professor ano que vem, o jogo ainda está aberto. Nós estamos vendo aí a reação das pessoas que são contra essa vitória nossa, então, até em fevereiro a luta ainda vai continuar e nós vamos estar aqui presentes. Eu queria só ressaltar também, agradecer a toda a comissão, agradecer a presença de todos os professores, vou ser bem breve na fala, porque qualquer coisa eu também vou estar voltando. E eu queria também aproveitar esse momento só para fazer mais uma reflexão do que o deputado Dechir colocou. Esse tanto de custo que a Secretaria Estadual cobra, agora é interessante, deputados, que o governo do Estado de Minas Gerais tem duas universidades grandes do Estado, a Universidade Estadual de Montes Claros, que é a minha cidade, a UENG, fora as universidades federais de Minas Gerais, que tem todas as condições, plenas condições de oferecer esses custos gratuitos para os professores de apoio, e o governo não faça com que essas faculdades deixem os custos para a gente. Eles obrigam a gente a procurar privadas, cursos caríssimos. Isso é um absurdo, porque nós temos grandes universidades que podem estar oferecendo esse custo gratuitamente para os professores. Todo ano, professores de apoio, todo ano, comissão, deputados, todo ano, a Secretaria Estadual de Educação inventa alguma coisa para cobrar cursos. Sempre exige alguma coisa, sempre, e no ano que vem, vocês vão perceber, vai ter outra exigência também de outros cursos. O que está acontecendo na Secretaria Estadual de Educação? A quem isso está beneficiando? Sendo que nós temos universidades públicas que se pode oferecer esse curso. Nós temos escolas vazias, ociosas, podia encher essas escolas vazias, ociosas, dando cursos de qualificação pela Unimontes, pela FMG, pela UENG. Por que eles não fazem isso? Quem na Secretaria Estadual de Educação está beneficiando, favorecendo as instituições privadas? Inclusive, é um questionamento que eu queria fazer e que a comissão peço para que a comissão, talvez em outra oportunidade, crie uma comissão, uma discussão para saber por que essas universidades públicas não podem oferecer e por que todo ano tem que ficar mudando esse tanto curso. Logo, logo, vai estar cobrando doutorado, mestrado, vai estar cobrando tantas coisas que só acontecem com o professor de apoio. Designado. Só acontecem essas cobranças de curso para professores, não em outros designados. Então, quem é que está beneficiando isso? Quem está por trás disso? Será que é realmente a qualificação do profissional que está querendo? Será que não? Ah, é porque as necessidades especiais são dinâmicas, aparece, tem que ter vários cursos. Cara, beleza, oferece a Unimontes, pede ao FMG para oferecer esses cursos, dá um prazo para os professores de apoio fazer esse curso. Oh, daqui a dois anos nós vamos cobrar, por exemplo, para uma graduação em educação especial. As universidades podem oferecer isso. Fortalece as universidades do Estado e favorece os professores que vai ser gratuito e com curso de alta qualidade. Então, eu quero aproveitar esse momento para a gente estar reforçando essa luta nossa que nós, professores de apoio, nós não vamos ficar mais aceitando essas cobranças de cursos desnecessárias, principalmente para a gente fazer nessas instituições privadas que estão cobrando a gente cursos caríssimos. Eu peço para que a comissão que já nos acolheu com grande carinho, que todos nós recompensaremos futuramente. Eu peço para essa comissão analisar direitinho essa situação. Por que não oferece essas públicas? Quem lá dentro da Secretaria de Educação está beneficiando com isso? Então, é isso que nós temos que estar deixando mais uma pauta de luta e agradecer, reforçar de novo o nosso grande agradecimento ao deputado do Arte Bixi, ao professor Cleito, ao professor Wendel, ao professor Zé Guilherme, à comissão, né, gente, que abraçou os professores de apoio e que, graças à comissão e graças a nós também, conquistamos essa vitória e está de 1 a 0 no placar. Beleza? Então, pessoal, um abraço a todos e salve-me. Sobre a questão dos cursos na UENG, o deputado professor Cleito quer responder. uma palavra. João, obrigado pela sua colocação e, ao mesmo tempo, essa sua indignação, ela foi trazida também por mim aqui já nessa comissão. Eu tenho algumas preocupações, dona Vilma, que está aqui constantemente, já foi diretora de educação especial, tem um histórico, um trabalho, ela pode testemunhar aqui. as duas maiores preocupações que eu tenho em relação à educação especial do Estado de Minas Gerais, além, claro, dessa questão de definir quem pode atuar, é em relação ao currículo e em relação à formação de professores. Eu levei à Secretaria da Educação um questionamento, porque, como sendo o Estado com o maior número de universidades federais do Brasil, mais duas universidades estaduais, nós não tínhamos um curso de educação especial sequer. A referência hoje no Brasil é um curso de graduação de educação especial na Universidade de São Carlos, na UFSCar, no interior de São Paulo. Tem uma pública lá no sul também. Mas a referência, o melhor curso do Brasil hoje é da UFSCar. E aí, um dia, aproveitando que eu estava numa visita na UFMG, eu cheguei na reitora da UFMG. a resposta dela. Hoje, para se criar um curso de graduação numa universidade federal, o processo é tão burocrático que levaria de quatro a cinco anos. Mas ela se comprometeu a criar um curso de pós-graduação e oferecer para os professores da rede estadual de ensino. Inclusive, eu já levei isso para a Secretaria de Educação, me comprometi, inclusive, junto com o representante de Educação Especial da Secretaria de Educação na nossa reitora, da Federal de Minas Gerais, a Sandra Regina, que seria, sim, o máximo. Porque a UFMG, só para você ter ideia, ela tem várias especialidades. Existe, por exemplo, um curso de pós-graduação em autismo pela Faculdade de Psicologia. Mas a gente sabe que um bom professor de apoio, um bom professor de Educação Especial, ele teria que ser formado nas várias especificidades de educação inclusiva. E o curso de pós-graduação nos atenderia nesse sentido. Ainda estou aguardando a Secretaria de Educação, porque essa reivindicação, esse pedido já foi feito, e nós temos a resposta positiva da melhor universidade, não porque eu formei lá, da melhor universidade pública do Brasil, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Nós estamos atentos a isso aí. Só para reforçar, então a ideia é essa. Então, beleza, até cria o curso, porque a secretaria não cobre, então... A pós-graduação é rápida, ela seria rápida. Mas tem a solução. Você está entendendo? Ok. O que eu peço? Eu vou passando a palavra, porque a fala, a falta do microfone não constitui objeto de um documento que nós fomos criando nessa audiência aqui. De governador Valadares, a professora de sala de recursos e atendimento educacional especializado, a Edna Sfalcini. O microfone para a senhora, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores deputados. Já é a terceira vez que nós viemos aqui em comissão. Tivemos no dia 15, tivemos no dia 4, estamos hoje novamente. Só para contar um pouquinho da nossa história, somos todas professoras da área de apoio. Para estarmos aqui, nós estamos perdendo o dia da nossa escola, está sendo cortado o nosso ponto, nós vamos perder dinheiro. E, para estarmos aqui, quem ficou está nos sustentando. A pessoa faz, o grupo de Valadares, os professores de apoio, que somos cerca de 300 a 400 profissionais contratados, a gente faz um depósito, cada um um pouquinho, ajuda, e aí a gente aluga a van e compra algumas coisas para comer na estrada, essa coisa, e a gente vem, são cerca de 300 a 400 professores designados em Valadares, em Governador Valadares, na cidade de Valadares, só na cidade de Valadares. Não é? E por que a gente vê isso? Porque a gente entende que, uma vez que o Estado cobrou todas as qualificações que nós tivemos, junto a isso, fora a questão da qualificação, a gente fica indignada, por quê? O professor que passou para outras áreas, hoje nós temos, só na região de Valadares, de conhecimento próprio, a gente conhece casos de professor que passou para a área de química, está em estágio probatório e está querendo ocupar a carga de professor de apoio. Como é que ele vai ser avaliado se ele passou para a química, está sendo acompanhado pelo diretor da escola, no desempenho da função dele, como é que vai avaliar se ele está trabalhando com um aluno de apoio? E tem professor de matemática, tem professor de várias áreas que não tem nenhuma afinidade com a causa, porque trabalhar... Está escutando? E agora eu falo com a mesma propriedade que o deputado Zé Guilherme, eu gostei dessa fala e me sinto mais seguro de falar, porque eu sei que o senhor sente na pele o que é ser parente, ter uma pessoa com essa necessidade na área educacional. Eu falo porque eu tenho um irmão, estar na educação especial, não caí de paraquedas, eu venho de uma história de lidar com a pessoa com deficiência. Eu tenho um irmão, faço parte do movimento apaiano e estou no Estado como professora de apoio. E essas pessoas que trabalham, a maioria dos profissionais que é de apoio hoje, capacitados, que trabalharam para isso, que estão se formando para isso, a função deles não para só na questão da educação, do ensino sistematizado, do alfabetizar, do ensinar consciência corporal. Eles fazem, o trabalho dessas pessoas é tão importante que ele faz a ponte entre escola e família. Essa pessoa que é preparada para trabalhar como professor de educação, como professor de apoio, ele tem todo um aconchego com a família, porque a família quando chega, quem sabe, e tem essa pessoa na família, sabe que você chegar na escola e entregar o seu filho para alguém que recebe você, te dá ouvido, te ampara, ouve. Às vezes, a gente está com um menino dentro de sala e você percebe todos os limites e conhece todos os limites, mas você para para ouvir a mãe e falar, olha, meu filho hoje fez isso, fez aquilo, aquele outro, olha para mim, olha isso, olha aquilo, e ela tem segurança, você passa para esse pai e segurança, você dá esse acalento para a família, esse suporte também para a família. E aí, o ano que vem, esse aluno está com outro aluno, porque, com outro profissional, só porque ele é efetivo, mas não tem nenhuma habilidade, não tem nenhuma simpatia com a causa, e tem que ter simpatia com a causa, tem que ter afinidade, uma empatia com o movimento, com a pessoa, e aí, só porque a pessoa é efetiva, ela tem direito a esse cargo. então, a gente gostaria que vocês olhassem isso também. E é isso que a gente vem pedir aqui, essas nossas vindas aqui, os prejuízos que a gente está tendo financeiro até, porque tem dia de pessoas aqui que vai ser cortado, tem pessoas aqui que vai sofrer no bolso para poder estar aqui. Edna, antes de você terminar a sua fala, o que eu acho importante? O que vocês estão nos dando aqui? Uma aula? Eu lá sabia que um professor de química estava pleiteando, de entrar no lugar. Pois é, porque o que a gente, pois é, mas o que a gente chega lá na secretaria, o que a gente chega na secretaria e diz, é o básico, prepararam, gastaram e agora não está sendo exigido os outros. Mas química não tem nada a ver com educação especial. Nada, matemática. essas situações vocês têm que nos passar. Até porque, se vocês têm um grupo de conversa de WhatsApp, se vocês podem nos mandar um relatório das diversidades existentes de todas essas questões, isso aí vai nos enriquecer até para poder cobrar. Por que eu estou pedindo para vocês falarem que são de fora? Vocês vieram de tão longe, daqui a pouco tem que voltar. Eu queria oportunizar, depois quero ouvir o pessoal de Belo Horizonte, mas eu queria ouvir o pessoal de fora, de vocês primeiro, para a gente criar essa ideia perfeita de vocês que estão trazendo para nós. Nós somos totalmente leigos nessa situação. Então, eu vou passar o nome do... Hilton. Hilton, eu queria ler o nome do Hilton. Hilton Ramos e Delbrando, presidente da APA AMG. Hilton, eu vou te facultar a palavra. Vamos ver se a gente faz cinco minutos cada um, porque eu acho que eu queria ouvir mais pessoas, por favor. Com a palavra, então, o presidente da APA AMG, Hilton Ramos e Delbrando. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, eu quero agradecer a bancada, por tudo que tem feito por nós. E, primeiramente, não, eu quero agradecer a Deus, por estar aqui. Deus, ele é o maior de todos. Sempre falo com a nossa equipe, quando eu falo lá no grupo. Então, por exemplo, quando o senhor nos recebia lá, na porta, quando a gente chegou aqui, não sabia de nada, para mim, o senhor já foi um homem enviado por Deus. Entendeu? E, por isso, que a gente está no caminho certo, a gente teve uma vitória tão rápida. Então, eu sempre venho falando com os grupos de professores, essa questão de afinidade, essa questão de professor efetivo ou não. E sempre deixei bem claro nos grupos que o professor efetivo, ele tem direito de participar do processo seletivo, sim, ele tem direito de ser professor de apoio, essa é a minha opinião. Eu sempre deixei isso bem claro. Por que eu acho que ele tem esse direito? A nossa causa aqui, desde o início, foi a questão da prioridade. Por que o professor efetivo tem essa prioridade? Eu perguntei isso para todos da secretaria e para as sindicalistas, ninguém soube me responder. A prioridade que é um arranjo. Isso não. Nós estamos batendo a tecla aqui de barrar isso. Hoje é o dia internacional das pessoas deficientes. E essas pessoas deficientes, o que é que elas vão ter? Elas não têm essa prioridade. Setor nenhum da vida as pessoas deficientes têm a prioridade. Não está aí de urbana cota no setor de empregos? Então, gente, aqui, o professor efetivo pode também se qualificar. Ele pode fazer o curso superior na área, só que ele não pode ter essa prioridade de um diretor chegar e oferecer a vaga para ele. Entendeu? Isso não. Que ele vá para a designação concorrer conosco. Esse é o nosso argumento, essa causa que eu comecei a defender num domingo, deputado, sentado em casa e levantar essa bandeira para todos os professores do Estado de Minas Gerais. Porque, se a gente falar que o efetivo não pode participar das designações, a gente está tirando o direito dele também de emprego. Mas a gente pode barrar a prioridade, que é um arranjo político, que é um arranjo sindicalista. O sindicato está contra a classe. Eu nunca vi um órgão que diz que defende a classe estar contra a classe. Entendeu? Eu nunca vi isso na história. Então, o sindicato deu um tiro no pé quando ele quer revogar essa norma técnica que os senhores da bancada lutaram tanto para conseguir. Entendeu? Então, para quando a gente vir falar aqui, nós temos que falar com conhecimento, porque nós somos professores. Entendeu? Nós não podemos tirar o direito de ninguém de trabalhar, mas que nós podemos acabar com qualquer tipo de arranjo. Entendeu? Por isso que, para se falar, nós temos que estudar. Sempre eu falo com os meus grupos de professores, vamos conhecer da causa. Então, essa prioridade foi desde o início que nós estamos lutando para barrar e que nós conseguimos barrar ela e que isso não pode acontecer mais porque isso vai tirar o emprego nosso. Se o professor se qualificar, que ele vá para a designação sem tempo, que ele comece do zero como nós começamos. Ô Hilton, porque nós não tivemos dado por postura. Antes de você terminar, o professor Cleito quer fazer uma intervenção. Das mensagens que eu recebi, essa professora de Santo Antônio do Amparo, Mayra, ela manda essa publicação no Facebook, que eu gostaria de fazer a leitura, em relação à nota técnica número 4 da Secretaria de Educação, DMT-CEI 2019, que trata sobre a designação dos professores de apoio e proíbe os efetivos de concorrer na categoria, o Sindicato de Mg pediu suspensão da nota porque não há amparo jurídico. A descrição do cargo PEB previsto na Lei 15. 293-2004 inclui as funções de professor de apoio e de recurso. Portanto, tal medida está em desacordo com a legislação estadual. A Secretaria de Estado afirmou que analisará a nota e, havendo erro, publicará uma retificação. Disse também que essa questão será formalmente encaminhada ao sindicato. Então, a sua palavra, ela nos preocupa e a Secretaria ainda não fez a retificação. Por que da nossa saída semana que vem? Nós estamos vivos, estamos aqui, queremos o nosso direito. Aí, a coisa vai acontecer mediante duas opiniões. O sindicato fala e os designados contrapõem. Os dois lados vão ser ouvidos. Isso que a gente quer. O professor Cleito queria fazer uma fala ainda em relação a essa questão que nós fizemos a leitura. Na verdade, até uma pergunta bem técnica, porque eu estou aqui numa situação tanto quanto complicada. Primeiro, porque sou membro também da Comissão de Educação e, da mesma forma que eu estou aqui ouvindo vocês, na Comissão de Educação foi levada essa reclamação que acabou sendo lida aqui pelo deputado Duarte Peixi pelos chamados professores efetivos. A minha pergunta é, até dentro da fala do João, quais são hoje, até porque me designaram como interlocutor uma espécie aqui de alguém que vai fazer essa mediação tanto do que vocês reivindicam quanto do outro lado também, que tem cobrado, exigido a mudança principalmente do item 4, vocês conhecem muito bem, daquilo que foi determinado pela Secretaria de Educação. Quais são as exigências hoje? O João falou que são muitas as exigências para que um professor de apoio ele possa trabalhar exercendo essa função. Que exigências são essas? Isso é extremamente importante para que a gente possa ter conhecimento aqui também, até para chegarmos na Secretaria de Educação, vocês trouxeram aqui, como disse o deputado Duarte Peixi, um dado importante, professor de química que vai trabalhar como professor de apoio. Eu sou professor de formação em graduação das duas pós, nos dois mestrados que eu fiz, confesso para vocês que com tudo que eu passei pela minha vida acadêmica, eu não teria condições, na minha formação, não existiria a mínima condição de trabalhar com alunos especiais, João. Então, essa pergunta que eu faço é extremamente importante, até para que a gente possa defender aquilo que vocês estão pleiteando aqui. Claro, obrigado. Com certeza. Eu só concluí, a palavra estava com o Hilton, só para concluir, Hilton, por favor. Para concluir, primeira coisa também que eu estou querendo aqui, eu estou lembrando aqui da Arluza, não é isso? Arluza. Arluza lá do gabinete, só quero agradecer o atendimento e o carinho dela em nos atender sempre, com prontidão, muito bacana. Toda vez que eu ligo para o gabinete, eu sou bem ouvido. E, só para deixar bem claro essa questão dos professores efetivos entrar com esse recurso, o sindicato está a favor, o sindicato, ele nem, vamos dizer, ele está a favor da efetivação do professor efetivo, a gente aqui, nós, em nenhum momento, a gente condenou isso, condena a questão do professor efetivo, está tentando pretear essas vagas. Nós estamos combatendo a prioridade, essa prioridade que nem foi oferecido apenas o professor efetivo, não foi o professor efetivo que criou isso, gente. Isso é uma coisa da secretaria, então, isso tem que ficar bem entendido, bem claro, tem que ficar bem claro essa retória aí, para que isso não crie uma confusão até na comissão aí. Mas essa prioridade, a gente não vê dentro de uma lei o porquê disso, esses arranjos que se criam na educação. Uma coisa importantíssima também, só para finalizar aqui, a grande bagunça que é feita dentro das escolas quando um professor efetivo ele larga a sala de aula e migra para o cargo de apoio. Isso cria uma bagunça muito grande, não dá para entender, porque tem que se colocar um professor designado no lugar daquele professor efetivo. Entendeu? E uma outra coisa também é que não houve um concurso público. Então, a gente não vê o porquê dentro da lei, essa prioridade. O porquê dessa prioridade, dessa prioridade mesmo do professor efetivo está pleiteando essas vagas de apoio. Essa é a grande questão, professores. Essa é a grande questão. Se não tem muito raciocínio, não tem muito o que falar, o porquê dessa prioridade. A comissão pode perguntar isso para a secretária, porque nós temos certeza que isso é um arranjo político. Isso é de um governo antigo, não é do governo agora, isso já vem acontecendo. O que foi prometido para a gente é uma coisa nova, um governo novo trabalhando com leis e opções antigas. Eu não consigo entender isso. E até agora ninguém soube explicar sobre isso. Você vai ter oportunidade lá. Está ok. Com certeza. Bom, solicitou a palavra para responder também o Anderson com a palavra. João Paulo. João Paulo. Só pegar aqui. O Anderson é diretor do Compete, já falou. Só pegar aqui, pessoal. Está do lado o João Paulo aqui. Depois eu vou dar a palavra para a Neuza, apoio ao governador Valadares pela ordem solicitada. Beleza, eu vou estar aqui respondendo. Vossa Excelência perguntou a questão dos cursos, da qualificação. Todo ano, a secretaria, ela escolhe os cursos, as qualificações, e é interessante que ela publica já, faltando dois ou três meses, para começar as designações. Mas, hoje, para ser um professor de apoio, segundo a última resolução, o primeiro critério, o professor de apoio, ele tem que ter a pedagogia. a crescida da graduação em educação especial. Não, não, não. Não é assim, Daniel. O que acontece? Como que está lá a pedagogia e, no quadro de especialidade, está a graduação em educação especial. Depois, a pedagogia com pós-graduação em educação especial para estar no primeiro critério para as designações. Então, um professor de apoio que faz a inscrição, que foi até ontem o final da inscrição, ele coloca lá, eu sou pedagogo e sou graduado em educação especial. Ele, na lista do ano que vem, vai ficar melhor classificado. Hoje, a classificação é em cima dessa questão do professor de apoio. Isso, nas anteriores, foram outros cursos. Nas outras anteriores, a graduação em educação especial, pós-graduação, e começou com um tanto de cursos. Começou com aqueles cursos livres. TGD, deficiência física, deficiência intelectual, uns cursos de 120 horas, que a gente fala curso de capacitação. Depois, a secretaria passou a exigir a pós-graduação. Mas, depois, nós conseguimos barrar aqui lá, porque a pedagogia com eu, juridicamente, parece que é a mesma coisa que a pedagogia. Então, sim. Mas vamos só falar dos cursos, das capacitações. Primeiro, veio esses cursos livres, 120 horas, TGD, uns cursos livres. Você tinha graduação em qualquer área do conhecimento, mas acrescido esses cursos. Aí passou outro ano, que eu não vou me lembrar, recordar aqui, porque eu não fiz uma retrospectiva histórica escrita. Aí passou outro ano, e você exigiu a pós-graduação em educação especial. Fora os outros cursos que já manteve, os cursos cobrados no passado. Depois, a secretaria vai e exige a graduação em educação especial, sendo que as universidades de Minas Gerais não oferecem essa graduação. As privadas que vêm oferecendo, porque eu vou falar uma coisa com vocês, seis, sete meses, você faz uma graduação. A qualidade é uma coisa questionária. Então, sim, são vários cursos. Então, não basta você hoje só ter a graduação ou a pós-graduação, você tem que ter duas graduações, pedagogia, para ficar nos primeiros lugares. Você pode ser um professor de História, como eu sou professor de História também, eu sou professor efetivo, para você ver que eu sou professor efetivo de História e sou professor de Apoio. Só que eu pego as funções de apoio, vamos dizer assim, nas designações, que é o processo justo que a gente está querendo que todos os efetivos façam o que eu fiz. Nós não estamos brigando com os efetivos, porque eu sou efetivo. Nós queremos o acesso igual ao serviço público. Eu, quando vou pegar a questão do apoio, vou para a designação. Eu não uso o critério que eu tenho de prioridade, que a secretaria inventou. Mas são esses cursos, deputados, são vários. Hoje, a pedagogia é crescida de graduação em educação especial, pedagogia com pós-graduação. Cada curso que você tiver, você vai ficar em determinada posição na lista. Quando não aparece, aí pega. É. Cada ano, cada ano, que... É, então, sim. Cada ano... Isso. Isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de igualdade, e que a gente quer quebrar essa prioridade, é justamente isso. O professor efetivo não precisa desses cursos. Basta ele ser efetivo, que ele tinha prioridade da vaga. Entendeu? Tá. Pode ir. Pessoal, o deputado Zé Guilherme, além de pertencer a essa comissão, ele é presidente da comissão de esporte, que tem que abrir uma audiência agora. E o deputado, o professor Cleio, tem que sair. Mas nós não estamos terminando. Nós estamos aqui, ouvir, criar esse documento, para a gente fazer estratégia de defesa na semana que vem. Eu quero passar a palavra só ao deputado Zé Guilherme, para despedir. E o professor Cleio já está também pedindo que quer ir para um novo compromisso. Deixa eu dizer para vocês, é isso, é um trabalho interno da casa, que tenho que fazer. Eu sou presidente de outra comissão, tenho que abrir a comissão. Mas contem com esse deputado. Estamos aqui, estamos juntos. Contem com isso. Vamos na secretaria, na semana que vem. E vamos levar o pleito de vocês, que, na minha opinião, é mais do que justo. Ok? Muito obrigado. Um grande abraço. E, principalmente, ficam com Deus. Professor Cleiton, eu só quero pedir desculpas. Tem dez pessoas me esperando ali no gabinete. Já estavam marcados. Mas, para dizer também que estamos juntos nessa luta, quero agradecer o esclarecimento, muito bom e muito importante, também como membro da comissão de educação. e podem ter certeza que aqui vocês têm um parceiro e terão também na comissão de educação para lutar a favor de vocês. Obrigado. Ok. Depois eu quero passar para a dona Vilma, mas, antes, solicitado, Neus Alves Rodrigues, a E.A.P.O.io, governador Valadares. Bem próximo do microfone, por favor. Boa tarde, boa tarde, senhores, boa tarde, deputados. Também estou aqui hoje para... Fecha essa porta também, por favor. Para também estar em defesa desta causa, não é mesmo? Nos últimos dias, nós temos, inclusive, sofrido muitas humilhações. E, por incrível que pareça, por uma parte que se chama sindicato, que é a CIDUT. Eu pude ver uma palavra lá muito ofensiva e humilhante aos designados. Nós somos designados, nós pagamos impostos, nós somos professores, somos profissionais, somos gente... Preparados. Preparados e merecemos respeito, nós exigimos respeito. E, em uma das falas que eu ouvi lá, a fala falava exatamente assim. Que nós não tivemos competência para passar em um concurso e estamos querendo tirar os direitos adquiridos pelos concursados. Nós não queremos isso. O professor João Paulo aqui é concursado em história. Exatamente. Ele quer entrar por justiça pela porta da frente. Ele não quer cabide. Ele não quer cabide. Ele quer levar o pão para casa, mas com justiça. E é isso que nós queremos. Nós não queremos tirar nada de ninguém. Nós queremos o nosso com justiça e queremos com respeito. O que é que a gente tem visto acontecer, como foi falado aqui, professor de Química, Física, Geografia, História, que não é o seu caso, professor? Educação Física, Inglês, que estão migrando. eles estão em período probatório e eles estão indo com um cursinho de 120 horas. Enquanto nós temos pós-graduação, nós somos graduados, nós nos especializamos e eles entram sem entrar pela listagem. eles pegam um cabide, o diretor escolhe lá, esse é meu amiguinho, esse vai entrar aqui, merece o cargo. E o que está acontecendo com isso? Professores, nós temos professores desde 2010 com tempo em apoio. O nosso tempo de apoio não serve para regência. Nós somos com o professor passando necessidade, comendo cesta básica, que esse ano não conseguiram a vaga de tantos efetivos que abocanharam a vaga de um professor preparado, a rimo de família que tem pão para colocar na mesa. E eles estão, tem alguns que estão com dois cargos diferenciados, efetivos. Aí você pergunta, Flora, mas você tem dois cargos? Por que você está querendo tirar um de apoio? Você está querendo tirar a vaga do outro? Ah, são duzentos reais a mais. Eu tenho sobrinho autista em casa. Eu sei o que é ter uma criança especial em casa. Eu tenho mais familiares com problemas intelectuais. Eu sei o que é isto. Eu sei o que é sentir na pele. O que é uma criança autista que quando está sentindo dor e não fala, ele bate com a cabeça, ele grita, e você tem que ter a sensibilidade e fala, olha, ele pode estar sentindo dor, tem barulho demais, temos que sair com ele lá para fora. E o que não sabe disso? Vai fazer o que com essa criança? Vai sacudir, vai deixar para lá? A criança pode estar sentindo dores. Nós que temos em casa, nós sabemos que nós temos que entender esta criança, conhecer esta criança. Nós temos que entrar dentro da alma dessa criança. Tem que haver empatia. e está acontecendo tudo isso. E, além de acontecer esses desvios de funções que nós estamos vendo acontecerem, nós vimos, nós somos especializados, tem os desvios de funções, como foi falado, o período probatório que eles passam, e a escolha, eles escolhem a criança. Nós somos designados, nós vamos para a escola central, a escola estadual central, vamos para lá, vamos supor, 1.500 professoras de apoio, e ali nós somos chamados de acordo com a listagem. E, de acordo com a listagem, a gente escolhe o quê? Uma escola mais próxima da nossa casa, ou uma escola que, se sobrou uma vaga, ou uma escola que eu já trabalhei, porque o designado, ele não está enraizado na escola. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar ali. E esse designado, ele não escolhe. Ele não sabe qual aluno ele vai dar o apoio. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. E o efetivo sabe. E o efetivo sabe. Ele escolhe. Então, eu posso ficar com uma criança que eu tenho que trocar fraldas, e eu tenho que fazer com carinho. Ele pode ser agressivo, e eu tenho que conhecer esse menino e saber o que deixa ele agressivo. Então, eu tenho que conhecer esse menino para eu poder ajudar essa criança, para deixar essa criança mais estável possível. Às vezes, eu olho e falo, parece que hoje não foi medicado, não tenho condições de estar tanto tempo dentro de sala de aula. Certo? Nós temos que ter todo esse preparo. Nós temos que fazer tudo isso. Nós temos que ter essa empatia, fazer essa leitura. Quanto que o efetivo, o efetivo, ele escolhe o menino lá. Eu quero aquele. Aí tem professores nossos desse ano que já estão falando, o meu menino já foi escolhido, o aluno que está comigo. Então, a gente acha isso injusto. Como, conforme nós falamos aqui hoje, nós achamos que o efetivo pode sim concorrer à vaga desde que ele entre na listagem, como é o caso aqui do nosso professor João Paulo, que é professor efetivo em história, e ele está na listagem para concorrer a apoio. Correto? Isso sim. Nós queremos simplesmente tudo com justiça. Nós não queremos que o nosso pão seja tirado da mesa com injustiça por causa de cabide de emprego. Isso que nós não queremos. Nós pedimos justiça. Ok, Edna. Muito obrigado pela fala. Parabéns pela fala. Veja bem, cada momento, Neuza, cada momento dessa reunião, a gente aprende um pouco mais. e é importante a gente aprender, mas é importante vocês trazerem aqui semana que vem uma turma bem representativa. Bem representativa. Não precisamos de quantidade. Nós precisamos da qualidade das falas. Já imaginou a secretária na sua ignorância da aplicação da lei, porque ela está começando agora e ela não sabe a aplicação. Por mais que expliquem, ela nunca vai saber que o efetivo escolhe um mais bonzinho, um mais caladinho, e ele tem o direito de escolher, enquanto você se coloca à disposição para qualquer pleito que surgir. É outra grande diferença em estar à disposição para trabalhar para as crianças com deficiência ou de escolher uma deficiência para poder tomar conta. É um absurdo, sabe? Eu estou ficando, cada momento que passa essa reunião, mais convicto de que a briga é muito boa do nosso lado. Nós temos que brigar uma briga boa. Está preparado para ela. Tereza Nauman de Souza. Nilma. Tereza, esse nome também, você sabe, então, desculpe o erro aí. É da APA-MG. É da APA-ENG. APA-ENG. Muito bem. Muito bem. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Para nós, em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui. Nós estamos muito gratos porque fomos atendidos com muita atenção, com muito carinho, desde a primeira vez que nós viemos aqui. Realmente, nós estamos satisfeitíssimos com as mudanças que estão sendo feitas na educação especial e inclusiva, porque, realmente, nós vemos que é um momento de transformação. se nós estamos evoluindo profissionalmente, se existe evolução nas leis, então, precisa também existir evolução dentro das escolas. modificações que sejam justas, plausíveis para o atendimento das crianças com necessidades especiais, diferenciadas. Estamos também muito satisfeitos porque, realmente, essa comissão tem nos ouvido com muito carinho, tem nos dado a oportunidade de fala, de voz, que, muitas vezes, nós não tínhamos oportunidade de dialogar dessa forma, até de ouvir os nossos colegas e de entender as necessidades dessa classe. As crianças com necessidades especiais realmente estão sendo tratadas, a partir desse momento, eu entendo que elas estão sendo tratadas com o devido respeito, porque o professor de educação especial é um professor que tem se preparado. Nós entendemos que, para trabalhar com uma criança com necessidade de diferenciar, nós também temos que ser diferenciados. Temos que estar, realmente, estudando, nos preparando, amadurecendo como ser humano para sermos melhores profissionais dentro da área que nós atuamos. Não é só... Até eu vi os colegas aí falando, não é nem o quesito a afinidade que nós estamos preiteando aqui, mas o quesito aqui... E nem é um pleito também contra o efetivo, como falou o Hilton e o João Paulo. O que nós desejamos é o pé de igualdade. Nós já falamos isso até em uma outra oportunidade, que é importante que todos os profissionais de educação especial, porque até então não houve nenhum concurso, tenham a oportunidade de trabalhar em pé de igualdade. Como? Designado. Todos são designados. Nós não estamos contra nenhum efetivo. Muito pelo contrário. Até porque, acredito, eu já falei isso, nós somos mais de 20 mil professores de educação especial inclusiva em Minas Gerais. Nós não somos um grupinho, somos uma massa de professores, não é verdade? Nós somos uma massa de professores. Nós temos voz, acredito que nós temos até poder político, a gente pode votar, a gente pode transformar a educação especial realmente, a gente acredita nisso. Então, é baseado nisso que a gente gostaria que aquilo que já está na norma técnica fosse mantido, que o professor de educação especial fosse designado, porque é essa forma que eu poderia dizer que é legal hoje. Não houve nenhum concurso para educação especial para professor de apoio. Sim, já houve concurso para escola especial e para sala de recursos, mas para professor de apoio não houve. Não houve. Então, se não houve concurso, todos são designados. Concordo comigo? Todos são designados. E outra coisa, nós sabemos, nós já conhecemos já que existem leis que regem o professor designado e existem leis que regem o professor efetivo. Eu acredito que, se eu fosse efetiva, eu nem gostaria de peitear uma vaga que me pusesse em risco a minha efetivação. Eu gostaria de me manter efetivo na minha vaga que eu concursei, que eu estudei. Então, a nossa petição é essa, que mantém essa norma técnica, que é consistente dessa forma, para que o professor efetivo permaneça na vaga pela qual ele efetivou, estudou, concursou, escolheu o cargo para fazer o concurso, ele permaneça lá. E o professor designado, todo professor de educação especial na condição de professor de apoio seja designado. Essa é a nossa petição. Então, queremos manter dessa forma. Tudo bem. Todo professor efetivo que desejar peitear a vaga de apoio, eu já falei isso em uma outra oportunidade, e volto a dizer, não tem problema. Desde que ele se inscreva e vá na listagem e vá para a designação. Aí seria um pleito justo. Seria um pleito justo. E outra coisa, nossos colegas já falaram aqui, o João Paulo já falou, o Hilton já falou, os colegas já falaram. Realmente, tem professor que concursou para ensino religioso, migra para professor de apoio. Professor que concursou para matemática, migra para professor de apoio. Professor que concursou para química, física, geografia. Eu tenho um caso na minha escola, a professora tinha acabado de passar no concurso, ela nem foi chamada ainda para ser efetivada, ela já está fazendo a licenciatura em educação especial porque ela já quer migrar para o apoio. Já quer nomear e já migrar para o apoio. Isso é uma coisa assim, imoral, gente. É imoral, inconstitucional, ilegal e que viola, eu acho que viola todos os direitos, principalmente das crianças que têm necessidades diferenciadas, necessidades especiais que precisam ser protegidas. Eu acho que é o seguinte, vamos pensar, para complementar a sua fala, a professora, ela não tem informação específica para poder lecionar e ser professora de apoio, ela não tem informação, ela fez matemática e aquele aluno, ele pode surgir naquele ano como pode não surgir, você não sabe a demanda. Então, ele é um aluno excepcional, excepcional porque não é um aluno estável naquela escola, ele pode surgir, a escola tem a obrigação de ter cinco turmas, então, vai precisar de professores para cinco turmas de alunos comuns. Mas nós não sabemos quais e quantos alunos serão matriculados naquela escola, no âmbito seguinte, então, essas aulas, teoricamente, têm que ser dadas para os professores designados, que são aqueles que não dão aula para os alunos. é diferente, uma coisa, então, estão tomando lugar de um que o outro não toma. Eu mandei essa questão para a secretária, chefe de gabinete da secretária, Júlia Santana. Falei para ela que nós estamos tendo dois problemas, o primeiro deles com as matrículas nas escolas especiais. Eu disse a ela que receber a resolução que saiu sobre matrícula deixa claro que tem que ter laudo, está exigindo laudo. As escolas especiais passaram pelo mesmo processo das demais escolas, e se é uma diretora me questionando. A família tem que fazer uma pré-matrícula online, escolher três escolas da cidade e o sistema que vai encaminhar o aluno para a escola melhor para o aluno? Porque nós fechamos com a secretária de Educação que a escolha da escola seria dos pais, o que não era respeitado até hoje. Sim, verdade. Ela me respondeu agora à tarde. Deputado, fui informada que mudará a questão da matrícula, quer dizer que vai atender as diretores das escolas e das famílias. Vai mudar. Aí chega em vocês. A situação dos designados, como colocado na reunião, é mais complexa a implementação. Esse mais complexa significa, entre outras, que pode existir algum problema para nós. É mais complexa de ser implementada. Se fosse fácil o entendimento, era fácil. Complexo é um tanto quanto mais difícil. mas, com essa gama de informações que vocês estão trazendo aqui hoje, vai ficar muito fácil a decisão. Vai ficar muito fácil. A sua fala também foi muito colaborativa. No encaminhamento, nós estamos, cada fala aqui está sendo muito importante para elucidar, encaminhar o nosso pedido. Não é isso? Então, designação, designação. Essa é a pauta. Perfeitamente. Designação para o cargo de professor de apoio. É isso. efetivo que é designado. Vai participar da designação. O designado já participa. Não tem... É como nós estamos falando aqui, só vê que as falas elas se encontram. Elas se casam. Se casam. Designação. Deixa eu só confirmar, terminar isso aqui. O que acontece? Os efetivos estão se preparando para a educação especial? Sim. Eles estão fazendo cursos? Sim. Ele passou no concurso para química, para física, mas, quando ele chega lá, ele entra na faculdade, de educação especial, ele conclui o curso. Então, o que nós realmente precisamos? É que a lei seja mudada, que não tenha uma função de apoio, mas que tenha um cargo de apoio. Porque o cargo só pode ser ocupado por um profissional específico, com a formação específica. E outra coisa, nós precisamos realmente que, hoje, a Secretaria de Educação entenda que, se não teve nenhum concurso, não teve nenhum concurso para o professor de educação especial no cargo de apoio, então, que ela seja respeitada só para professores designados. Perfeito. Essa é a minha petição. Perfeito. Perfeito. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado. É a Neuza, não é? A Neuza. Neuza. Alves Rodrigues. Complementa a Neuza, por favor. Mais uma vez, eu queria pegar esta fala pelo seguinte. Como eu disse, eu tenho um sobrinho autista em casa. O meu sobrinho usa fraldas. Ele não fala. Ele não sabe falar quando está com dor. Ele se expressa, se debatendo, se mutilando. E ele faz as necessidades fisiológicas. Ele não pede para ir ao banheiro. Quer dizer, o meu sobrinho vai ser excluído, sendo que se chama educação inclusiva, porque ele é um autista não falante e ele faz uso de fraldas, os professores vão deixar. Tipo assim, esse aí a gente não quer. Porque esse não fala e esse usa fraldas. Quer dizer, isso não é educação inclusiva. Mas isso é exclusão. Então, quer dizer, dentro da minha casa, eu vou ter um excluído na escola? Porque eu tenho em casa. Então, é muito importante isso. Que o meu sobrinho precisa ser amado, assim como o filho da dona Maria, da dona Josefina, A criança com necessidade especial, ele precisa ser amado, tratado com carinho, tem direito à escola, independente se é mais leve ou mais grave. Ele precisa do mesmo atendimento, do mesmo carinho e do mesmo respeito. Eu quero para a minha e para a sua casa, que tem uma criança deficiente. Ok. A secretaria exige de vocês, preparo. Os designados, preparo. E muito, preparo. E muito. E muito, não é pouco, não. E o efetivo, não. Nada. Também. Também. Nada. Deveria. Deputado. Deveria. Deputado. Deveria. Neuza. Neuza. Edna. Edna. Neuza, é só isso? É porque nós queremos dar oportunidade para que outros falem? É só me pedir a fala? Essa fala de exigir só a qualificação é complicada, porque tem muito efetivo que passou agora no concurso, foi nomeado agora e já está fazendo graduação em educação especial, porque ele quer, no próximo ano, mesmo sem vencer o estágio probatório dele, já pegar um aluno de apoio. Então, ele está, ele acha que, como ele, como efetivo, já tem direito, como eles dizem, jogam na nossa cara o tempo todo, que é um direito adquirido do profissional que passou em concurso, que eles acham que passar em concurso é dar a eles plenos poderes, acabou. Então, ele já está agora, se for exigir a graduação, eles já estão se qualificando também para a área para poder migrar para o cargo. Então, é difícil falar assim, vai pedir só a qualificação, porque se pedir a qualificação, eles vão também exigir a qualificação. Tem que ser listagem. Tem que seguir listagem. Tem que seguir listagem. Eu acho que tem que ter critérios aí, tem que seguir listagem. Para isso, vai ser boa a nossa reunião na secretaria. Tem que ser inscrito. Só para elucidar a sua fala, há três anos atrás, as pessoas com deficiência tinham muita dificuldade, quase que não conseguiam comprar um veículo com desconto de IPI. As exigências eram tamanhas, as obrigações que eles não conseguiam. Inviabilizava. Nós fomos, fizemos uma audiência aqui e disseram que era preciso endurecer o jogo para não haver falsificação. Aqui pegou a gente, endurecer o jogo para não haver falsificação, quer dizer, impedir, que cuide de ver onde está a falsificação, mas não podia impedir por causa da falsificação. Hoje a lei mudou. Nós levamos lá dez situações de pessoas que queriam comprar o carro e cada um foi falando o seu caso. Ao final da reunião, o secretário de Fazenda, do governo passado, sentenciou. Nós mudamos a lei porque nós estávamos equivocados. Então, essa conversa com o governo é sempre muito oportuna, porque o governo, ele lê a letra fria da lei. A fria. Quem esquenta a lei são os fatos. É o dia a dia que esquenta a lei, faz compreender a lei, e, se necessário mudar, vai mudar. É essa que é a nossa oportunidade, semana que vem, de estar na secretaria, e muito bem colocado, como eu disse, esse caso dos deficientes, na aquisição de veículo, fazer aqui, coletar informações importantes, e vocês virem, cada um com uma, apresentar fulano, 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 e a história de cada uma, a posição de cada uma. É importante. Eu quero ser bem rápido, vou dar a palavra para a senhora, depois para a senhora. O nome completo e a cidade. Maria Aparecida, do Nascimento Miranda, sou de Belo Horizonte. Hoje eu vim aqui para parabenizar vocês, daqui da Assembleia, que estão nos ajudando, e dizer um episódio que aconteceu comigo, que a gente estava falando sobre os cursos que a gente é necessário a gente fazer. Na época, foi pedido para a pós, então, eu resolvi, ganhei uma bolsa da Universidade Federal, de Juiz de Fora, que a bolsa tinha a nomenclatura de esportes, e esportes e atividades inclusivas para deficientes físicos. O ano passado, eu coloquei essa pós de um ano e oito meses para designação, e a Secretaria de Educação não aceitou. Eu fiquei desempregada, enquanto que vários professores com cursinhos de 120 horas pegaram um lugar, que seria, no caso, o meu. Foi muita luta, porque todo mundo sabe que estudar dentro de uma Universidade Federal não é fácil. E eu fiquei, esse ano de 2018, desempregada. E com uma pós-graduação de um ano e oito meses, numa Universidade Federal, onde eu concorri com mais de mil professores para 50 vagas. Então, está aí a minha reclamação sobre isso. E agradeço, senhores, por tudo o que estão fazendo por nós, que eu acho que nós todos, meninas, merecemos uma oportunidade digna dentro da nossa profissão. Se é estudo, formação, eu tenho certeza que ninguém aqui falta. Então, a gente tem que lutar e buscar os nossos direitos. Muito obrigada. Parabéns pela fala da senhora. Obrigada. Boa tarde a todos. O nome completo. Meu nome é Ariadna Alves de Souza. Eu sou da cidade de Capimbranco, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou a representante da associação dos professores de apoio lá na minha cidade. A nossa associação, hoje, tomou uma proporção muito forte. Deputado, em cada cidade nós temos um representante. E a minha responsabilidade aqui hoje é muito grande. Porque os professores de apoio do leste de Minas entrou em contato comigo que eu viesse a falar em nome deles. Eu pedi para que eles viessem o e-mail, me autorizando a falar em nome deles. E está aqui. Se você quiser fazer a leitura, pode. Eles enviaram vários, mas um achei superinteressante. Então, se o senhor já me deu essa oportunidade, primeiro vou falar a cidade. Vou ser bem breve, que tem meus colegas também que precisam falar. oportunidade de falas. E são falas brilhantes para esclarecer essa questão da designação de 2020 dos professores de apoio do Estado de Minas Gerais. Eu vou ler as cidades primeiro. Divino das Laranjeiras, Linópolis, Macedônia, Central de Minas, Santa Helena, Mantena, São João de Manteninha, São Vito, Varja e Grande, Central de Minas, Nova Belém, Ataleia, na qual a cidade eu fui nascida. Lá, meu irmão representa, meu irmão é o representante da associação. E São José do Divino, Nova Módica, Pescador, Sardoá, Galileia e Teoflotone. Esse representante me passou em meio, lógico, que eu não seria uma pessoa incapaz de estar aqui falando de uma coisa que eu não poderia provar. Aí eu pedi para eles que eles providenciassem esse e-mail e que eu viria com essa responsabilidade. É muito complicado, é muita responsabilidade, mas eu tenho que transmitir o recado. Esse é de um rapaz da cidade. Excelentíssimo senhor Duarte Berge. Venha, através deste comunicado, enfatizar a prova cáusula do projeto que inibe o direito concebido aos professores efetivos que vêm assumindo as funções de apoio, que não é cargo, é função na rede estadual de ensino. Queremos nos perder a justiça que seja feita por todos nós, pois somos legiões de servidores designados e estamos desempregados pela inconstitualidade brasileira, que vem acontecendo com todos nós professores que estamos perdendo os nossos empregos, pessoas que já são efetivas, já possuem garantido o seu emprego. É frustrante, é ilegal, pois a nossa secretária atual de educação é inteligente, está enxergando essa anormalidade que vem acontecendo conosco. Por isso que soltou essa nota. Aí eles acham que está sendo inteligente por esse motivo. Então, e esse foi um dos e-mails que eu imprimi e vou estar entregando na mão do deputado. Praticamente, 99 dos efetivos que assumem a função de apoio não são formados na qualificação pedagógica, pois não são alfabetizadores de origem, pois não tratamos de cargo e sim função de apoio, uma vez que ainda não tivemos concurso para referida área. Pois nossos alunos ficam sempre prejudicados e estamos pensando até onde irá essa desigualdade e injustiça que vem acontecendo com a gente, pois nós, professores, são formadores de opinião como principal. Focaremos e mudaremos o mundo, se puder. Somos formadores de opinião, respeitosamente. Associação dos Professores do Leste Mineiro de Minas Gerais. Representante João Donizete Aparecido de Souza. Muito bem. Muito obrigada. Está recebida aqui. Está e vai fazer parte dos documentos da Cássio. Puxa o microfone para a perda da senhora, depois vou passar para a dona Vilma também. Ok. Boa tarde aos colegas. Boa tarde ao deputado. Meu nome é Esther Duarte. Eu morei 25 anos na região que ela acabou de citar. Eu venho de Carmo Chagas, depois fui de Oflotone e estou há oito anos aqui. Nesses oito anos de Belo Horizonte... Esses oito anos de Belo Horizonte, cinco anos eu trabalhei em escolas privadas, mas filantrópicas. Foi a Fundação Dom Bosco, aqui em Belo Horizonte, e a Associação Paulo de Tarso em Paropeba. Ambas especiais. Tudo isso que elas estão falando, eu vou falar um negócio para o senhor de coração. Eu admiro muito o apoio do Estado. As professoras que são apoio dentro do Estado. Por quê? O senhor não imagina o que é uma sala de 30 alunos, não é isso? 30, 40 alunos, sendo um, ou por um, um menino especial. A professora não dá conta? A professora precisa... Está passando mal? Hein? Não, porque tem um serviço médico aqui, pode chamar o médico da Assembleia, aperta o que eu disse, por favor, lá. É, se estiver precisando... É só que eu... Você olha para mim, viu, por favor? Se estiver precisando, a gente chama. Então, o que acontece? O professor de apoio, eu falo porque as minhas salas têm de 10 a 12 meninos, todos especiais. Já no Estado não é assim. Então, as professoras de apoio, elas realmente precisam. A profissão delas tem que ter a pedagogia, tem que ter o magistério, tem que ter, sim, os cursos, tem que ter isso tudo. Mas tem que ter uma coisa que se diz o direcionamento para lecionar no conhecimento. Então, como, me explica, como que um professor que estuda só química, que tem uma matéria só, pode ser global para pegar português, matemática, ciências, história, geografia, que é a professora de apoio pega. Ah, Esther, mas ela tem só três alunos? Não é muito fácil? Mas são três alunos que valem por 10 cada um. Eu entendo. Então, como, eu gostaria, gente, assim, deixar bem claro, eu vim aqui convidada pela dona Vilma, porque, primeiro, eu não acho que professores que já têm um cargo deveriam pegar apoio, os efetivos. O senhor entendeu? Porque não tem tempo de preparar o material, o material, o senhor deputado, é todo concreto. Ah, um copo cheio d'água. Eu pego um copo, encho d'água, mostro para o menino, se eu estiver mentindo, que me... Esvazio. Isso aqui é vazio, isso aqui é cheio. Aí, chega amanhã, qual que é o vazio cheio? Não sei. Você tem que começar tudo do zero, senhor deputado? O senhor entendeu, senhor deputado? Então, eu acho, eu penso e eu, assim, afirmo, eu nunca trabalhei no Estado, eu sempre peguei a parte de coordenação e direção de ambas as escolas especiais. Mas, as minhas professoras eram professoras também contra a turma do Estado. E a dificuldade que elas tinham com a professora dentro de sala é que a professora queria comandá-las a fazer coisas que ela chegava para mim. Esther, como que eu vou ensinar um quarto para o menino, se o menino não sabe um mais dois? Só reentendeu? Então, o apoio, as professoras de apoio têm que levantar, tirar o chapéu, abater muita palma. E a professora regente, que eles chamam, teria que ter o respeito pelas professoras de apoio, que não tinha que ficar dando tantos palpites. Como que o Estado pode avaliar isso? Seria do jeito que eles estão falando, entendeu? Porque tem que ter um conhecimento, senhor deputado, de um embasamento, mas muito bem feito. É, eu trabalhei, eu sou espírita, trabalhei na creche Irmã Ilka, em Tio Flotone. Eu fui coordenadora lá durante dois anos. Eu estou me referindo a você porque você é de lá. Logo que foi, que saiu, foi em 2011, chegou um menino, um menino, que tinha problema de uma síndrome rara. Olha, senhor deputado, simplesmente nós não tínhamos gente, conhecimento, para poder pegar aquele menino. Não tinha. O negócio estava começando a ser bombardeado. E olha que era uma creche de graça, você conhece, uma coisa pequena, aonde nós tínhamos... Eu não tive coragem, eu como coordenadora na época, eu falei assim, mãe, eu vou ser sincera. Como que o filho vai ficar aqui, se nós não temos esse conhecimento, eu não tenho um professor de apoio, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E eu procuro a tal escola assim, assim, procuro a pai, procuro isso. Foi o encaminhamento. Agora, como que o Estado, entendeu, faz um papel de colocar pessoas efetivas e tirar... Entendeu? Pôr na designação, há mesmo paralelo, seu deputado? Está errado. A não ser que o professor de química, ele pode ser de química, mas ele teve a pedagogia, ele teve a escola, ele teve os ensinamentos, ele teve, ele teve, ele teve o que um professor de apoio tem. Pai, só entendeu, seu deputado, eu não sou contra, eu não estou contra, gente, às vezes vocês estão me achando assim, mas eu não estou contra o efetivo, de maneira nenhuma. O dinheiro está difícil, o professor ganha pouco, tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, a qualidade é péssima por causa disso. Eu sei disso, entendeu? Mas eu vejo da seguinte... Ah, terminou? Ah, ela falou que terminou o meu tempo. Pode concluir, pode concluir. Aí, o que acontece? Peraí, eu perdi. Pode terminar. O que acontece, seu deputado? Eu acho, hoje eu vim como convidada, eu acho que eu vou ficar aqui toda terça-feira. Por quê? Porque a professora de apoio, o seu deputado, ela vai com sacolas, igual de feira, todos os dias e sai de sacola todos os dias. Mentira. Não é? Por que essas sacolas? Essas sacolas são cheias de EVA, são cheias de crepom, bolinha de gude. Se eu estiver mentindo, fala de mim. E não vem do bolso do Estado, vem do bolso delas, dos mil e porquinhos que elas ganham. E elas pegam os três alunos e põem alfabeto... Não é mais três, não? Até três. E elas pegam esses três alunos. Eu estou falando, gente, de propriedade das minhas professoras. E colocam os meninos para ler. Lê como? Não interessa. Eles estão lendo. Eles estão... Coisa que a professora, a regente, falou assim, nossa, esse menino está lendo nada. Está. Está lendo. Então, o que o Estado precisa, com toda a minha ignorância, porque eu não sou estranha de lei, eu sou meio muito ignorante, mas eu trabalho com amor. E eu estou dentro da especial hoje, da inclusão, eu trabalho numa escola de inclusão. Agora voltei para Belo Horizonte de novo e vejo, vejo, eu falo isso assim, um mais um são três, nem são dois, são três. Já passou do limite. Entendeu? Que o Estado tinha que estar dentro das escolas. A secretária de educação tinha que estar junto com a professora de apoio um dia. É verdade. Para mostrar, para entender, para saber que a efetiva, entendeu? Que seja de matemática, de química, o que for. Mas ela tem o restante. Ok. Está bom, Paulo? Ok, obrigado. Fala muito importante. Dona Vilma, por favor. Eu queria depois ver com vocês, que a gente fizesse um bate-papo aqui, informal, quando terminar, porque eu estou tentando alguém do governo, para ver se marca para segunda ou terça-feira, ou se amanhã poderíamos resolver, receber, e nós mataríamos essa ação amanhã. Eu queria ter essa conversa com vocês, para saber que dia que eu posso marcar a ida lá. Eu estou tentando aqui, enquanto estão falando. Eu estou tentando. Então, está bom. Tem chance de ser amanhã, se puder? Ou amanhã não tem? Ou se fica melhor para a semana que vem? Eu estou aguardando resposta. Semana que vem vai para amadurecer a ideia. Preparar para a semana que vem? Preparar mais para falar. É melhor semana que vem, deputado. Eu estou chamando algum deputado do Partido Novo para vir daqui, ver se eu consigo algum deles aqui, para a gente poder interagir com eles aqui. Enquanto ele vai falando, eu vou tentando de cá. Dona Vilma, por favor. Bom, meu nome é Vilma de Oliveira Dias. Eu fui diretora da maior escola especial de Minas Gerais, que era uma escola profundamente integradora e que foi modelo para a Secretaria de Educação, para me levar como diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação. Naquele tempo, a gente tinha um outro rosto. E o deputado lembra bem que a secretária me disse, eu não entendo nada, dona Vilma. Ela usou essa expressão de Educação Especial. Eu era doida para conhecer a senhora, porque todo mundo fala, Educação Especial é dona Vilma. Porque foi quem chegou na Secretaria de Educação com o know-how da escola. Não caiu de paraquedas. Não tinha nada disso na escola naquele tempo, viu, gente? Primeira coisa. Interior não é diferente da capital na Educação Especial. É a mesma coisa. É o mesmo alunado. A Educação Especial, portanto, ela é a mesma em qualquer lugar. O grande problema é que nós não fazemos Educação Especial, nós fazemos de conta. Vocês vão me perdoar, mas é isso que eu vejo hoje, que já tivemos tempos bem melhores. Mas, de uns 10 anos para cá, a coisa foi só degringolando, a ponto da própria secretária ia falar comigo, diante dos deputados, que ela não entende nada de Educação Especial, que ela ia fazer um know-how. Então, eu acho, deputado, que uma grande coisa que nós temos que fazer é ver de verdade o que é Educação Especial, para a gente não chegar diante da secretária e falar o que não é. E aí complicar mais a situação. Primeiro de tudo, função. Professor de apoio é função. Não, gente, não é lugar, não é cargo, é função. É igual o regente, é igual o professor da sala-recurso, é igual o professor das oficinas, é a mesma pessoa. Ela tem que ter curso de Educação Especial. Qualquer professor, aliás, qualquer técnico da escola especial ou que lida com o deficiente, tem que ter curso de Educação Especial. Não é o professor de apoio. O professor de apoio, por sinal, é um erro, viu, gente? Como que você, dentro de uma sala de aula, olhem bem, dentro de uma sala de aula, junto com outro regente, intromete na aula. Isso, antigamente, se chamava sala-recurso. O alunado vinha no outro horário, numa outra sala, com você, que hoje é chamado de professor de apoio. É a chamada sala-recurso. Onde você tinha à sua disposição todo o material, toda a capacitação, toda a possibilidade de trabalho. Outra coisa. Não pode ter... Só um minutinho. O deputado do partido do governador, o Guilherme, que também é advogado, está caminhando para cá para ouvir e ajudar a gente a marcar mais rápido no governo e interagir, que ele é a favor desse movimento também, ok? Está vindo para cá. E ele é muito bom. Bom, gente, uma coisa importante, a função é que é designado o efetivo, não é o cargo. É isso que está fazendo. A confusão é lá de cima, não é de vocês, não. É a Secretaria de Educação é que está fazendo um coluio aí, como você bem disse, político, que não é o problema da comissão aqui, porque eu estou acompanhando há dois anos e estou vendo que não é. O problema do professor, a função dele, regente, sala de apoio, sala de apoio à fala, sala psicopedagógica, oficinas pedagógicas. Isso é função do professor. Agora, a situação dele ou o cargo é efetivo e designado. Vocês têm que ter isso muito claro para falar com a secretária, para não fazer confusão. O professor de apoio, ele é um professor da escola. Ele tem que ter, sim, a qualificação, como todo e qualquer outro professor técnico que trabalha na educação especial. Ficou claro isso? É isso que nós temos que pleitear. E é isso que não é claro. Quando o deputado falava aí do problema da inclusão, eu fico angustiada quando eu vejo que não há inclusão, porque não há conversa sobre o que é inclusão. Inclusão não é o que está acontecendo, não é tirar o aluno daqui e pôr ali. Não é isso que é inclusão. A escola especial Yolanda Martins Silva, ela atendia toda a região leste de Belo Horizonte. Ela tinha na sua escola 52 turmas. Dez turmas eram de aluno de primeira série. Escola especial não tem que ter seriação. Não existe isso. O aluno, ele termina a aprendizagem básica, que é o que nós chamamos de básico, e vai para a escola comum integrado e volta na escola especial, no outro horário, sala de apoio, sala recurso, para se qualificar. E isso não está acontecendo. É esse que é o problema. Então, vocês estão malhando numa situação que é irreal. Vocês estão me acompanhando? Está vendo o quanto que a secretaria, não é vocês, é a secretaria de educação... Eu vou precisar, um pouquinho, depois a gente continua. Pode ser? Eu tenho que ir para cinco horas. Ok. Então, o deputado Guilherme, deputado do Partido Novo, do governador, tem uma sensibilidade muito grande e tem dado um apoio extraordinário a todas as questões que nós temos levantado na casa. Eu queria lhe passar o quadro, para que o vossos senhores pudessem se inteirar, e o que nós estamos precisando aqui é de apoio. A secretária de Educação, melhor dizendo, a secretária Júlia, ela tomou uma decisão louvável, que foi de valorizar os profissionais que sempre foram designados para lecionar. O sindicato, o Sindhute, ele entrou questionando a decisão da secretária e da secretaria, dizendo que não se pode conceder o direito de dar aula para pessoas com deficiência, quem preparou, quem cursou, quem o Estado exigiu que preparasse, e sim para o professor efetivo. E, muitas vezes, professor de matemática, química, que não tem nenhuma relação com a causa. Estão querendo contrariar a decisão da secretaria, querendo questionar na justiça o Sindhute. É o que está colocado e toda a Minas Gerais está preocupada. Vieram do interior, aqui tem gente de toda a região, especialmente de Valadares, Montes Claros, vieram de longe, vieram com muita dificuldade. Nós aprovamos um requerimento de semana que vem ir à secretária para que ela possa conhecer esse movimento, ouvir a situação, a experiência de cada um, antes de mudar a decisão tomada já em favor deles, que está sendo questionada pelo Sindhute. Então, eu pediria uma pessoa para falar ao deputado Guilherme, que ele tem uma outra reunião agora na liderança, e ele, então, ficaria conosco, encaminhar esse pedido para a semana que vem, o nosso requerimento ser cumprido na secretaria, com a secretária e, possivelmente, com a presença dele no movimento. São mais de 20 mil servidores no Estado que estão na dependência da manutenção da decisão da secretaria e desse governo. Então, escolha, por favor, uma pessoa que vai falar. Então, Hilton, deixa eu aqui. O Hilton Ramos Hidel Brando é presidente... Da Paeng. Da capital. Então, tá. Então, se qualifica, por favor, o nome completo é associado. O deputado Guilherme vai poder te ouvir. Boa tarde, deputado. Meu nome é Hilton Ramos Hidel Brando, sou presidente da associação daqui da capital, da Paeng. E o projeto nosso é simples. Designação. Designação para todos. O que significa isso? Designação para o professor efetivo, designação para o professor de apoio. Por quê? O que a gente sempre brigou na primeira instância e na última instância também é acabar com essa prioridade. Nós não sabemos de onde saiu isso. Se a prioridade do professor efetivo está migrando para as vagas da educação especial. Então, o que a gente quer expor para a secretária? Designação. Mesmo porque o cargo da educação especial não tem nenhum professor efetivo nele. Entendeu? Não houve concurso. Não houve concurso para essa área. Então, se não houve concurso, é simples, né, gente? Nós estamos pedindo designação. Designação. Entendeu? Respeito pela profissão e designação. É simples assim. Eu nem entro nesse mérito de qualificação de um, de outro, porque todos têm a porta aberta para se qualificarem. Porque a universidade, ela não proíbe o professor efetivo ou o professor designado de uma qualificação. Mas o que a gente pede aqui para a bancada é a designação para todos. Aí, sim, nós teremos um pé de igualdade. Só isso que eu tenho para falar. Alguma complementação? Mais um minuto? O nome completo? É, é de Nesfalcini. Eu sou de Valadares. Já é a terceira vez que a gente vem em caravana aqui. O que a gente também, o grupo de Valadares, entende? Que a gente não acha que o professor, porque ele passou no concurso, ele tem o privilégio de pegar uma outra função ou um outro cargo, que é o de apoio. Migrar do cargo, a origem dele, para o cargo de apoio. Entendeu? A gente quer que, uma vez que não teve o cargo, não é que essa pessoa não pode pegar, não. Ela pode, só que esteja dentro dos critérios legais, que ela vá para a classificação, para a designação, igual a todo mundo. O que a gente não quer é privilégio de alguns, simplesmente porque foi aprovado no concurso, mesmo porque, para a área de apoio, não teve concurso ainda. Então, não tem ninguém aprovado para essa área. Não tem efetivo para essa área. Eu queria colocar uma palavra... Deixa o pessoal de fora, só para me saber. Alguma complementação, a última para o deputado, daquilo que não foi falado. Por favor. A questão é o seguinte. Muito prazer, deputado. Sou o João Paulo, sou de Montes Claros. O que está representando aqui são duas associações. A Associação dos Professores de Apoio de Belo Horizonte, a PAING, de Minas Gerais, e a nossa associação, que é a Associação dos Professores e Profissionais de Educação, inclusive, de Minas Gerais. São duas associações aqui representadas. Uma a mais do interior e a outra da capital, porque a gente acredita que a demanda é muito grande, não só a nível estadual, que a gente faz um trabalho, mas nos municípios também, na luta pela educação inclusiva. A questão é o seguinte, deputado. Eu também sou professor de apoio, sou professor efetivo também em História. O que nós estamos questionando é o fato de um professor efetivo, por exemplo, como eu, passou em História, assumir a função de apoio dentro da escola com prioridade, sem que vá para o processo de designação. O que nós estamos questionando é muito simples. Inclusive, a secretaria já tinha feito isso antes. Antes era assim, ué. Esse foi de dois anos para cá que começou a ser confusão. Eu tenho um caso vivo aqui, que é o professor João Paulo. Ele vive as duas situações. Nós não temos nem o que muito questionar, não. Está um professor aqui, que é um professor efetivo, que não concorda com essa prioridade que foi oferecida para ele. Lá na escola que eu sou efetivo, me ofereceu as vagas dos alunos especiais. Como eu sou efetivo, tenho os cursos, as qualificações e todas. Ainda tem tempo de ser visto, tem seis anos que eu sou professor de apoio, designado. Eu não concordo. Porque o Estado, a secretária de Educação, ele exige uma série de qualificações dos professores. Nós não estamos questionando a qualificação, se é fundamental ou não. Inclusive, até reforçar com a nossa colega o Kiki. O que a gente está questionando é uma exigência de curso que as próprias universidades públicas podem oferecer, e não essas privadas que aparecem em três, quatro meses, oferecem um curso. A secretária está favorecendo esse esquema. Então, o que acontece? O que a gente está questionando é dois mais dois é quatro. Professor efetivo como eu, que tem pós, tem graduação, tem qualquer qualificação como profissional de educação inclusiva, vai para a designação disputar a vaga. Entendeu bem, Guilherme? Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Nós estamos... A secretaria, o Estado... Isso eu falo há anos. Eu não falo dessa gestão de outras, não. Falo há anos. Exige um tanto de curso, um tanto de qualificação, do professor designado e do efetivo também. Mas mais o designado. Quando é para oferecer a vaga de trabalho, prioriza o efetivo e tira o designado, que exigiu um tanto de coisa dele na resolução, para poder assumir aquela função na escola regular. Então, o que a gente está questionando é o princípio da legalidade do acesso ao serviço público. Não tem que discutir mais nada, não. É o princípio da legalidade. É o que a secretaria fez e que o sindicato quer fazer. E a secretaria estadual de educação, e a secretaria estadual de educação, ela já se posicionou do lado da nossa visão, da nossa versão e da lei, que é garantido na Constituição Federal, que o acesso ao serviço público, a desvite função que o efetivo está fazendo, e larga as aulas de história, como eu, e vai assumir a função de apoio. E contrata outro professor de história designado. Quando o aluno sai da escola, que ele é volátil, eu, como professor efetivo, volto para o meu cargo, outro professor de história. Entendeu, não é, Guilherme? Isso gera uma convenção. Vamos esperar que ele fale, porque o tempo dele aqui é muito pequeno. Deixa ele falar que ele tem saída. Como eu fui diretor de educação especial, eu posso dizer que isso que ele falou está errado. O Estado fez errado. Ele não pode desviar o professor de função dentro da mesma escola. Ele tem que passar por um critério de seleção de estrutura. E é o que aconteceu com ele errado. Então, o que nós estamos reivindicando... Errado por parte nossa ou do Estado? O Estado. Porque nós estamos pedindo o certo. É isso que eu estou falando. O errado foi o Estado que preitiou... Ele tem que colocar em primeiro lugar o que não era de direito. Por quê? Ele tem que ter... Ele tem que ter curso de educação especial. Porque qualquer professor que entre na escola especial, ele tem que ter curso de educação especial. Isso está na legislação. E eu deixei na Secretaria de Estado da Educação a política mineira de educação especial, que foi aprovada pelas 45 escolas do Estado. Por que agora jogaram no lixo? Se deu certo. Bem, primeiro, deixe-me apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme da Cunha, deputado estadual, pelo novo, estou todo laranjinha aqui. Eu sou vice-líder de governo, tenho uma relação bastante próxima até com a secretária Júlia, a gente conversa com alguma frequência. E eu agradeço, Duarte, a oportunidade de vir aqui, mesmo numa agenda apertada hoje, de uma reunião que eu já estou com um secretário me esperando, inclusive, mas... A política velha é assim. Essa é. Essa é a política velha. Contra o velho. Contra o velho, já está falando, dando apoio a gente. A nossa política é velha. A sindicata. Deixa eu tentar concluir, por gentileza. Mas eu gostaria de parabenizar o deputado Duarte pela liderança com esse grupo e também pela preocupação que tem em dupla, uma preocupação muito grande com os direitos da pessoa com deficiência, uma preocupação muito grande também com a educação de Minas Gerais, e não é a primeira audiência pública que a vossa excelência convoca, preocupado com a educação em Minas Gerais e que eu tenho a oportunidade de participar. Parabéns. Eu agradeço pela oportunidade de conhecer a pauta. Me corrija se eu estiver equivocado ou se eu estiver, de alguma maneira, entendido errado. Me parece que o Estado decidiu que, para preencher as vagas da educação especial, para a qual não houve um concurso específico, e, portanto, não há servidores efetivos especificamente lotados nessas vagas, é exigível cursos preparatórios, cursos de formação, porque são necessidades diferentes e que devem ser atendidas com conhecimento, com capacitação. E o Estado, através da decisão da secretária Júlia, tem provido essas vagas, sem distinguir se a pessoa é efetiva ou se a pessoa é de apoio, professor de apoio, designado, me parece. Apoio não é designado. Um momento, rapidinho, rapidinho, só para hoje. A secretaria, antes da Júlia Santana decidir, a função de apoio na escola regular é preenchida, primeiro, as vagas são oferecidas para os professores efetivos. Sim, sim. Depois que os professores efetivos peguem as vagas, sobrou alguma, vai para a designação. Antes. Sim. Antes era assim. Exato. Agora a secretária possuiu. Ela corrigiu isso. Pessoal, com licença. Ela corrigiu isso. Me parece, então, que estou entendendo adequadamente, que a secretária Júlia Santana, a atual gestão da Secretaria de Educação, está provendo essas vagas através de um critério que é igualitário entre todas as pessoas que têm a capacitação para poder exercer essa função. E me parece que o Sindhut está demandando judicialmente para que esse critério seja afastado e que, independentemente da formação específica, seja dada preferência ao servidor efetivo. Isso. Se, de fato, entendi corretamente, me parece uma demanda que tem como foco, as suas, uma demanda que tem como foco aquilo que a educação deve ter, que é a capacidade de atender bem o aluno, que é a capacidade de dar um bom serviço e uma boa formação para o aluno. A exigência de qualificação como o primeiro critério, ao invés de ser efetivo, ser designado como o primeiro critério, me parece uma decisão acertada da secretária. E, se isso vem sendo combatido pelo Sindhut, me parece que, nesse momento, o Sindhut, pelo menos nessa questão, perdeu o foco daquilo que é o essencial da educação, que é o aluno, para tentar, de alguma maneira, trazer uma demanda... para trazer alguma demanda que seja corporativista, eventualmente, ali, dos servidores efetivos. Diante disso, deputado, e também a todas as senhoras e senhores, contem com minha ajuda nessa discussão. Eu sei que já estão superbem representados. O deputado Duarte é um leão aqui de trabalho para fazer as coisas acontecerem, muito atento a essas questões que, às vezes, escapam abaixo do radar. Eu estou tomando conhecimento disso agora. Ele já está nessa demanda e nessa causa há mais tempo. Tem muito mais condição de liderar e de fazer isso acontecer. Eu me coloco aqui à disposição, a seu serviço, Duarte, para ajudar no que for possível, junto à secretária de Educação, com quem tem um ótimo relacionamento. Eu poderia nos acompanhar terça-feira, segunda-feira. Muito importante a presença sua. Se você puder acompanhar o grupo, terça-feira... Vamos tentar viabilizar isso. A gente casa as agendas. Vai ser uma honra poder lhe ajudar nessa demanda, que me parece justíssimo. Pessoal, eu preciso me ausentar, porque eu realmente estou com duas pessoas me aguardando para uma reunião, mas fiz questão de vir aqui, a pedido do deputado Duarte, que é uma pessoa com quem tem muita estima, respeito e admiração, faço questão de poder lhe ser útil nessa demanda. Parabéns, Duarte. Parabéns a vocês que têm uma demanda justa e que estão preocupados com quem deve ser realmente o foco da educação, que é o estudante, que é o aluno. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Vamos fazer mais uma semana que vem. Está bom. Ok. Muito obrigado. A vinda do deputado, ela vai nos ajudar, vai nos fortalecer e vai caminhar para uma decisão mais rápida. A fala do deputado Guilherme da Cunha, ele se sentiu bem. O foco tem que ser o aluno, não o corporativismo. E ele vai trabalhar essa questão. Isso. E eu estou muito feliz com a vinda dele aqui. Eu quero deixar registrado aqui nos anais, na ata dessa comissão de hoje, o agradecimento dessa comissão à presença do deputado Guilherme. Enquanto os convidados falavam, nós chamávamos aqui e ele veio atentamente, então, e prontamente. Eu quero deixar registrado. O que eu acho que daqui para a fim nós temos que fazer? Não é que eu não queira ouvir mais. Eu acho que o tempo urge contra nós. Enquanto nós estamos aqui, estão tentando tomar providência para desfazer o que aconteceu lá. Então, nós temos que nos preparar. Eu vou ficar aí lado a lado com o Guilherme para poder combinar dia e horário da audiência na secretaria. Melhor terça-feira. Se puder ser segunda ou quarta, qual é a preferência segunda? A segunda opção. Então, a primeira é terça. Se a secretária não puder receber segunda. Terça. Pode ser segunda ou quarta. Quarta-feira. Então, segunda é difícil. Sair de lá e chegar aqui. Então, preferencialmente, terça-feira, segunda ou quarta. Horário. Vocês chegam de manhã ou tem que ser à tarde ou logo depois do almoço? Melhor horário. Hein? Depende. Por exemplo, a gente vai viajar no lugar. Pois é. Se ela puder nos atender na parte da manhã, a partir de nove horas, é possível vocês chegarem? Hein? Nove horas? Vamos deixar tudo muito pronto. A assessoria vai marcando. Preferencialmente, terça. Segunda data, quarta. Melhores horários. Só, deputado. O deputado, é porque é o seguinte. Pode falar. À tarde, é porque a gente pode ter algum imprevisto no IBR, que a gente passou de bons caras. Isso que eu quero ouvir. É, 450 quilômetros daqui. Após o almoço? É, após o almoço. Tipo 14 e em diante? 14 e 15 horas? É, 14 e 15 horas. Porque, se caso acontecer alguma coisa na madrugada, dá tempo de vir. Ok. Então, terça, primeiro lugar, segundo, quarta. Melhor horário, 14 horas. A partir de 14 horas. Está certo? Muito bem. Como nós avançamos e nós, com a vida do Guilherme, nós praticamente fechamos a segurança da audiência com a secretária, o Partido Novo teve uma disputa com as ações da secretária. E ela precisou muito do nosso apoio dessa comissão, especialmente desse deputado que saiu daqui agora, o Guilherme. Então, ele tem com ela uma relação muito mais próxima do que eu, que não sou do Partido do Governo. É claro que ele tem, mas, especialmente, ele tem mais com ela. O que nós precisamos nos fortalecer? Então, terça, depois, não podemos, vai ser quarta, 14 horas. Eu preciso que essas duas alas que vieram aqui sejam representadas. Nós temos dois movimentos aqui, duas associações. Um de cada um. Pelo menos, eu acho, para dar um clima bom lá, pelo menos, pelo menos, vamos pôr aí, de quatro a seis outras pessoas. Porque vão lá dois deputados ou três, pode ir quatro. Vão duas associações, já temos seis. Se vier mais seis pessoas, nós vamos para doze. Não é mais uma reunião fácil de organizar. O que é importante, se vocês vierem em quatro, vamos supor, que essas quatro pessoas possam falar tudo o que foi falado dos exemplos aqui. Para ficar bem rica essa reunião lá, é aquilo que o deputado falou. Ela tem que conhecer a realidade. Está certo? Então, nós vamos continuar mantendo um contato. Eu passo o meu contato particular com a associação e vocês vão se organizando até quarta-feira ou terça-feira. E eu aqui com o Guilherme, vendo se a gente fecha para terça-feira essa reunião lá. Terça-feira que vem, daqui dia da semana, por favor. Dia 9, dia 10. Hein? Dia 10. Dia 10. É, pois é. A Assembleia encerra as atividades dia 18. Vejam bem que nós estamos muito próximos do fim. Se não fizer agora, aqui vai parar os trabalhos de comissão, não tem comissão depois do dia 18, não tem plenário. e aí a coisa vai ficar só depois do carnaval. Então, temos que resolver semana que vem. Não, semana que vem está excelente. Semana que vem. Excelente. Bem resolvido. Bem resolvido. Então, eu quero dois representantes das duas associações, mais quatro pessoas no máximo. Vamos por quatro pessoas? Dois representantes, mas cada um da associação está nas duas. Isso. Isso aí. Três, seis. Depois eu vejo a questão da PPMG também, que está querendo participar conosco. Então, a doutora, ela está dizendo que gostaria de ir na reunião com a secretária lá. É advogada da PPMG também. É advogada. Eu acho que é muito importante. Então, seis pessoas. Os representantes, mais dois de cada uma. Seis. E nós vamos lá. Pessoal, a dona Vilma, ela quer concluir, mas deixou falar. Aí fora, alguém quer acrescentar algo que não foi dito para quem está aqui dentro? Estão satisfeitos? Estamos satisfeitos. Então, aqui, sentados aqui. Então, eu vou pedir para levar o microfone para mim, Vilma. Lá atrás. Está. Lá. E quem for pegar o microfone, o nome e a cidade. Dona Vilma, para a senhora concluir. Foi muito boa a fala da senhora, viu? Eu incomodo. Eu sei disso. Porque eu sempre batalhei muito pela educação especial, desde a primeira hora, anos e anos. Não foi à toa que eu fui diretora de educação especial. Gente, tem que ficar bem claro, deputado, para quem for, essas devidas clarezas de leis. Cuidado para não colocar o professor de apoio como designado ou efetivo. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O professor de apoio, ele é uma função na escola. Ele não é cargo. Fica bem claro isso, para a gente chegar lá e não falar. Por isso que não pode ser de concurso. Foi o que a secretária, quando falou comigo, ela disse, eu queria aprender com a senhora. Mas isso é que é o problema. Porque quando nós fizemos essa política de educação especial, há 10 anos atrás, isso ficou muito claro. Não existia professor de apoio. Existia sala recurso, onde o professor ia com aquele alunado que precisava voltar no outro horário, que é o que vocês trabalham com ele. Ficou claro isso? Perfeito. O nome é novo, o nome é novo. É desse governo. Não existia antigamente professor de apoio, não. Claro, professor de apoio é linguagem tecnológica. É de hoje. É porque a função é o regente, é o regente, é o professor de apoio, é o professor da sala recurso, é o professor da oficina, é nome da função. Não é cargo, o cargo é designado e efetivo. Pessoal, só um minutinho. Nós não podemos, eu sei, vocês têm que ir embora, eu sei. Só um minutinho. Mas ainda tem mais uma pessoa que quer falar. Só um minutinho. Eu já estou terminando. A senhora concluiu, eu vou passar para a senhora. Porque, senão, vai chegar diante da secretária e falar. Mas nós vamos ter uma prévia depois aqui. A hora acabar. Nós vamos ter uma prévia aqui. Mas eu tenho que ir embora. Eu tenho outro. Então, a senhora pode concluir, por favor. Então, gente, fica bem claro para a gente. Você acha que eu devo ir também? Vamos ver a quantidade de pessoas que vai receber lá. Bom, a escola especial não pode ter professor sem qualificação. E é isso que eu acho que vocês estão lutando e tem que levar para frente. A qualificação é que é o preferencial na designação. Não pode... Ah, por que fulano? Não. Ele tem qualificação, ele vai entrar na lista... da designação. É isso que vocês têm que lutar por isso. É o que a secretária... É o que a secretária falou comigo. O som... A conversa já está redundante, gente. Vamos ser mais objetivos. Pois é, mas acontece que o Sindhute está falando... Mas o Sindhute é Sindhute. Eles já me procuraram... Eu também, eu conheço pessoal. ... para brigar comigo por causa disso. Eu sou filhado do Sindhute. Porém, vocês... Vamos falar baixinho aqui. Vocês lutem pela designação com qualificação. Só isso. Perfeito, perfeito. O resto é resto. Boa tarde, senhor deputado e os colegas presentes. Meu nome é Fernanda Rezende. Sou professora de apoio de governador Valadares e sala de recursos multimídia. Só para pontuar uma fala da senhora, que ela está falando sobre as questões dos alunos de apoio no Estado, não ter o contraturno, eles têm. Os alunos têm na escola... Eu já trabalhei na sala de recursos no ano passado, e esse ano eu sou apoio. Os alunos têm a sala de recursos, têm que frequentar três a duas vezes por semana, de acordo com a agenda deles. Normalmente, eles frequentam outros espaços, onde eles podem fazer esportes, outras coisas que o Estado não fornece, aula de natação. E a sala multimídia, a sala de recursos do Estado, está funcionando. Eu entro lá com os meus critérios de apoio, é bem qualificado. Eu tenho pedagogia, eu tenho a pós, eu tenho a graduação em educação especial. Portanto, o aluno está incluído no ensino regular, ele não está sendo excludente, que, além de eu ser aquela que está ali na sala de aula, implementando e complementando aquilo que o professor regente está falando, as provas são todas adaptadas, nós somos fundamentais. Se a gente não estiver ali, eles ficam, na linguagem mais literal, boiando. Então, é fundamental entender o seguinte, que o aluno, além de ter o ensino regular, ele frequenta as 20 horas, Edna, ele frequenta a sala de recursos. Ou seja, é um contraturno. Então, o Estado está com o apoio bem qualificado, os apoios, completando. E os outros profissionais específicos de alguma área não estão nesse nível. Então, é isso aí. Só fechando, pontuando, o que eu queria pontuar é sobre o contraturno que o Estado oferece, de qualidade. Obrigada pela oportunidade. Atrás da senhora. Atrás da senhora. Atrás da senhora. Pode passar a palavra. Pode dar o nome, por favor. Meu nome é Maria Luzia, eu também sou do apoio. De onde? Sou aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Poucos que vêm. Eu só queria falar assim, porque ela, qual é o nome da senhora? Dona Vilma. Dona Vilma. A dona Vilma tem falado várias vezes que teve concurso para professor de apoio. Não teve. Teve, por exemplo, sala de recursos. Aí, quem passou na sala de recursos é concursado. Eu trabalhei com gente assim. Agora, o apoio, não. Apoio específico é só... É isso ou não é? É. Mas ele trabalha. O pessoal trabalha na sala de apoio, trabalha na sala de aula. Mas isso foi lá atrás que ela está falando. Recursos. Lá atrás. É. Pessoal, a senhora quer falar? O nome completo é a cidade, por favor. Meu nome é Rosane Cristina, eu sou de governador Valadares. Ei, governador Valadares, que veio. Veio maciço, hein? Da outra vez que eu estive aqui, eu pontuei uma coisa que eu acho que não vai acabar aqui. Com a graça de Deus, nós vamos ganhar. Como já estamos ganhando, já vamos tomar posse. A educação especial, para mim, é tão especial que aqui, como todos vocês, a maioria, que foi citada aqui, eu também tenho essa luta como uma causa pessoal. e, para mim, ela é tão especial que eu, independente de... Eu sou professora de apoio, esse ano eu não trabalhei por causa dessa situação e, basicamente, eu me sinto bem qualificada, porque, além de... Eu não tenho a graduação, eu tenho a pós-graduação, sou licenciada em ciências biológicas e também fui motivada pela necessidade de conhecimento mais aprofundado na neurociência. Eu termino esse ano a neuropsicopedagogia clínica porque eu estou vendo que, como professora de apoio, o campo está ficando pequeno e a necessidade de você conhecer com mais profundidade o funcionamento cerebral, como que funciona o cérebro na questão da aprendizagem, amplia, para mim, o conhecimento tanto para o aluno especial como o aluno dito atípico, normal, típico, o atípico, o típico. Então, que essa questão, essa defesa não pare aqui porque eu não vou parar aqui. Empolguei com a luta, sabe? E como se eu tivesse adquirido um corpo com um pensamento que eu tinha, uma angústia que eu tinha diante do que eu via. Como professora de apoio, eu atuei três anos apenas, mas, nesses três anos, eu me angustiei com uma questão. O professor de apoio desempenha um belíssimo trabalho durante o ano. Esse aluno que é especial em tudo e tem necessidades especiais, cada apontamento de avanço dele é muito importante. É um ganho que só quem tem essa visão de batalha para isso, só quem se dedica para isso é que sabe o ganho que se tem em um avanço em uma criança especial. Um A, um B, um C, uma palavra que ela fala ou um gesto que ela faz ou um controle de esfíncter que ela tem, isso é ganho. Então, por que não tratar essa função também como especial? se o aluno alcançou esse avanço com aquele professor de apoio, por que não valorizar aquele trabalho ali e pelo menos permitir que esse professor fique pelo menos dois anos? Porque um ano é para adquirir o aprendizado, o outro ano já vai consolidar. É uma pauta boa para levar para a reunião para pautar com a secretária. A continuidade do professor nos anos da vida daquela pessoa. A continuidade nesse cargo. Gostei da pauta. O professor que está dando certo, aquele que não... Tem que ter o avanço da criança. Isso, o que o deputado Guilherme disse aqui, valorizar o aluno, a senhora lembra? Exatamente. Vai de encontro com a fala da senhora. Vai de encontro com a minha fala. Essa é a minha angústia, porque a gente acaba vendo no ano seguinte o aluno retrocedendo e você não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque existe um outro naquele lugar. Pessoal, todo mundo quer voltar, estão longe de casa. Eu entendo que foi muito oportuna essa reunião de hoje. Foi muito valiosa. Então, o que eu fico devendo para vocês? A resposta da audiência. Se é terça ou se é quarta. A bola está comigo agora. Terça ou quarta-feira, vocês vêm, a gente vai concluir lá no governo. Eu desejo que vocês tenham felicidade no caminho de volta e desejo que a gente possa passar o Natal com segurança de que o que está colocado não será mudado. Em nome das pessoas com deficiência, hoje, dia 3, dia internacional, eu quero parabenizar o movimento de vocês, muito justo, e a luta é uma luta que a gente tem prazer de entrar nela. Você lembra que vocês estavam chegando na Assembleia? A polícia estava tirando o carro de som? Isso. Enquanto ela tirava o carro de som, você estava entrando para falar no microfone da Assembleia. Então, uma coisa compensou a outra e hoje nós estamos caminhando muito mais longe do que aquela entrada que estava aí. Então, eu vou encerrar a reunião e nós vamos manter o contato para confirmar terça ou quarta-feira e queria que todos viessem, primeiramente, voltassem para as suas casas com muita saúde, muita paz e que a gente possa passar um final de ano com mais tranquilidade. Cumprida a final da reunião, a presença agradece a presença de todos e convido os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavada do data e encerro os nossos trabalhos. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigada.